e pronto agora foi 2.500 kbps cpu tá legal 2997 fps como é que tá aqui no no peer tube a gente tem aí um é que é uma latência uma latitência condição oliva ontem né uma latição de mais ou menos uns 20 segundos aqui já começou a transmitir legal o bs eu tô com a tela de boas-vindas e aproveitando então vamos dar boas-vindas a todos que estão aí no chat o pessoal lá do telegram do nosso grupo do telegram deb xp comunidade já tem um link também para que se quiser entrar aqui no giz e conversar com a gente ao vivo fica à vontade é estamos aqui também já com bastante gente estamos aqui com django faustino é tem o blau araújo a cdmi o okra agnes o mulim o simplex disse que já vinha até o creteu aqui hoje você sabia que o creteu tava aqui hoje ainda não tô mostrando não tá mas eu só quero conversar aqui rapidinho mas eu já vou abrir porque agora eu quero fazer essas lives um pouco mais dinâmicas no começo eu tava gastando quase 20 20 minutos da live né no começo e eu vou dar apenas uns recadinhos super rápidos primeiro não deixe de visitar aí na descrição do vídeo na nossa página da publicação do vídeo as formas de apoiar o trabalho da gente no canal lembrar que o curso shell guinu já está disponibilizado para todos o conteúdo é claro né nós temos aí as apostilas e os vídeos o endereço é porque não pegou ainda entra em blauaraújo.com que tá fixado lá é o tópico fixado e aliás não é não é o tópico fixado mas tem o endereço certinho tem ali em cima no menu tem curso shell guinu é só clicar que já tá fazendo o curso tá não precisa fazer inscrição nem nada é só querer aprender e tem o nosso livro que continua a venda fiz sinto muito eu arredondei o preço eu precisei porque estavam tirando uma facada toda todas as formas de pagamento tava sendo lesado aí numa facada de taxa da das formas de pagamento então tava dando muito menos é por último tava dando muito menos do que o valor que tava fixado então atualmente o o pequeno manual do programador no best que tá lá na sexta revisão da primeira edição é tá lá disponível a não mais a 37 mais a 40 reais né deixa eu confirmar se é isso mesmo porque eu fiz uma conta e eu não lembro se foi isso mesmo que eu coloquei você vê que o que o meu ligo para para essas coisas né minha cabeça tá a mil minha cabeça tá a mil e não é propaganda de plano de saúde não isso aí é porque tá realmente uma loucura né deixa eu confirmar se eu não tô falando besteira é exatamente isso está a 40 reais a o livro do pequeno manual do programador no best primeira edição sexta revisão tá certo e lembrando que chegando a 500 inscritos lá no no odysse a gente vai deixar esse pequeno manual também gratuito para todos publicado pdf lá no próprio odysse tá mas a gente tem que chegar a 500 inscritos por lá tá porque assim que chegar também eu já vou começar a trabalhar não não na segunda edição revista ampliada atualizada vai dar o eu tô tô prevendo que vai dar o dobro do tamanho do pequeno manual de hoje talvez seja o pequeno grande manual do programador de no best tá dados os recados de hoje muito obrigado aí ao antônio rosa que tá com a gente da saque o o aluísio eu não sei se o antônio já entrou aqui também para conversar com a gente aluísio entra aí rapaz um pouco de energia e bruno santo jp é e todos os demais que estão com a gente aí no chat tem mais gente aqui por exemplo o gn 21 tem o fernando olha o fernando leutério quanto tempo é o voitena entra voitena você também entra aí pega lá o link no grupo do telegram tá eu ainda não coloco aqui porque esse esse grupo não é tão tão fechado vamos dizer assim ainda tão tão for bem formado ainda quanto é o grupo lá do telegram lá a gente já conversa já conversar se conhece é um pouco mais fácil para mim aqui tem a fluência toda o pessoal que entra do irc também é ea gente tem uma uma um certo cuidado de manter aqui a conversa num nível bacana e pessoas que já conhecem a nossa forma de conversar e trabalhar e evidentemente isso leva um tempinho para as pessoas se acostumarem tem gente que entra aqui no nosso grupo da matrix hoje mesmo e não sabe que é um grupo onde a gente só fala de software livre né então é para você ter uma ideia de como a gente não precisa fazer certos ajustes né então é só um cuidado a mais para que essa live seja super bacana para todos nós que estamos conversando aqui e para você que vai assistir depois tá legal é maravilha vão passar aqui aos boas noites porque hoje a gente vai falar de como apresentar o software livre para quem não sabe nada de informática para que não faz ideia de que está sendo lesado pelo software proprietário ou inclusive a gente vai ver será que essas pessoas estão sendo mesmo lesadas por usarem software proprietário como que a gente aborda uma pessoa que nunca ouviu falar de software livre vamos empurrar para ele como eu ouvia a coisa de 15 anos atrás a não está no linux aí um linux tá que é isso é que é legal e tal qual é a abordagem né falar primeiro do do guinu com linux ou falar primeiro do software livre falar primeiro da distribuição que você acha que é fácil ou falar primeiro de uma distribuição que o cara vai usar para a vida inteira qual seria a melhor abordagem ou melhor abordagem mais interessante porque eu sou daqueles caras que acha que a melhor abordagem é aquela que você decide estudando cada caso cada circunstância se é uma instalação para um grupo de pessoas assim é para uma pessoa se for você vai falar para uma pessoa da família uma pessoa mais velha seu pai sua mãe sua tia né que não tem o hábito mesmo de trabalhar com informática só precisa daquele computador funcionando para acessar as facilidades da web né e enfim qual seria a melhor abordagem só lembrando que também está chegando aqui um temporal porque hoje é segunda-feira né e tem temporal toda segunda-feira aqui tá e já quer apresentar vamos as apresentações aí boa noite todo mundo muito obrigado pela presença de todos aqui no jitse e vamos em frente o lado de feno tá ouvindo a gente lá pelo MPV estão liberados aí podem começar as apresentações quem vai começar aí olha tá difícil aí normalmente o cretinho pula assim mas hoje ele tá segurando vamos lá molinho vamos lá aí agora todo mundo ao mesmo tempo né legal vamos lá boa noite boa noite lúcio teixeira falando tá boa noite a todos bem vindo aqui mas essa noite aí de debate segunda live em seguida né bom bom entendeu mas vamos aqui é verdade temos tivemos uma ontem todo mundo aí que que esteja aí ouvindo a gente aí assistindo aí pelo pelos canais né é o Luiz a sua conexão foi mesmo para o beleléu rapaz cadê você aqui é engraçado que tá verde mas falhou perfeito totalmente falhou 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 tudo aí é o finalzinho falhou tudo e agora normal normal normalizou sim mas eu normalizei já então tá mas o boa noite deu para pegar né e deu boa noite ou tá 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 tudo certo vamos lá molinho eu queria falar o que você desse seu boa noite aí na sua estreia também numa live de segunda dar o seu boa noite fala um pouquinho sobre o que você faz rapidamente porque são só as apresentações e o okra em seguida porque ele pediu a palavra aqui também boa noite boa noite meu nome é ramo molinho sou professor de história uma honra estar aqui com vocês tem pessoas aqui que me ajudam há muitos anos eu sou muito grato por isso e eu tô morrendo de inveja tá chovendo aí porque aqui na minha cidade o vapor tá na cara aqui mas aqui chove para subir o vapor não sei se você sabe disso né meu Deus do céu aqui tá complicado fala okra e olha a faca boa noite aqui quem é o marco aurelio certo sou estudante aí da área e curioso na parte de linux segurança sistemas embarcados e é isso aí tô aqui para contribuir aí beleza maravilha um abraço aí para a galera que tá no grupo assistindo falchino boa noite cara que bom que você tá aqui com a gente hoje e você deve estar assistindo pela tv né só botou aqui para pegar um áudiozinho um pouquinho melhor porque eu sei né opa boa noite tudo bom tudo jovem eu tô tô pelo celular é porque tava com a tela travada e aí está no Linux aí então em breve comprei um computador finalmente vou instalar colocar o de benzão lá já tá tá aqui você não pegou a piada né de instalar o Linux né mas tudo bem olá Felipe Carreiro boa noite Felipe bom que você tá aqui de novo eu tô pegando de surpresa pessoal né o próximo vai ser você tá Antônio vou te pegar de surpresa também porque agora o Felipe não tá respondendo vai ser você Oi Oi boa noite eu achei que estivesse mas o áudio não saiu é uma boa noite a todos uma boa live para todo mundo debate é muito legal esse tema então e eu entrei no grupo usando o Linux e agora eu uso Guino ah olha só isso é bacana Fala Antônio tudo bem não só oi para gente aí Boa noite bom boa noite pessoal tudo bom tranquilo lá e vem mais uma live fantástica de segunda-feira Oh fantástica legal cara eu o Diego eu não lembro se ele já abriu o microfone dele por aqui ele normalmente não tinha ou não tinha microfone quando entrava mas ele fica conversando com a gente pelo chat aliás hoje vocês podem usar o chat do it do do ainda tá sem aqui do do Jitsi também porque eu dei uma cortada lá no OBS e o chat não aparece mais então pode usar bastante aí o o chat do Jitsi que eu tô acompanhando Agnes boa noite dá um oi para gente aí Agnes eu também tá sem microfone e ela deu oi pelo chat tá certo é quem que ficou faltando aí faltinho Django tal tal faltou você eu mas tudo bem só falta o crete hoje a gente não precisa vamos começar falar com a live a CD cadê a CD eu não achei a que tá CM eu tô por aqui boa noite CD boa noite boa noite pessoal boa noite a todos vamos então agora para mais uma live aprender bastante com vocês também se possível contribuir com alguma coisa também Ah então tá jóia obrigado CD por estar aqui com a gente com o seu filhotinho também né é agradeço a vocês a Agnes não vai mesmo falar oi pra gente né ela tá tímida ainda mas um dia abre o mic fala espero que na próxima legal a gente quer ouvir a sua voz a gente já conhece como é que é isso né a CD também era assim era era chega com timidez mas é bom sinal do que a gente tá acolhendo não pessoal chega com timidez e depois desata a falar né isso é muito bom mas professor crete ou professora a gente a gente fica tímida mas nós contribuímos com as dúvidas também né tem bastante dúvidas aqui a melhor parte de aprender é aprender fazer as perguntas certas né com certeza né então vamos lá vai lá crete chegou a minha vez não eu acho que que eu vou começar a live agora pode falar crete que eu tô com vontade a live é sua todas e todos é não fala isso boa noite a todos bacana que a gente tem gente que não é habitué e que passou a ser né então é de novo estamos aqui hoje para falar um tema digamos bem suave até né mas que é de fundamental importância porque eu acho que é justamente nesse início que pode se mudar tudo né então justamente por isso eu vou começar uma uma fala pequena não é longa mas que eu acho que é fundamental e que eu já fiz essa fala inúmeras vezes tá no meu curso tá em toda e qualquer palestra que eu dê e que eu acho que a gente deve começar por ela que é dizendo o que que de fato é software livre né então daquela forma bem resumida software livre é qualquer programa de computador cuja licença garanta quatro princípios chamados as liberdades essenciais do software livre esses princípios são numerados como nerd gosta de fazer de zero a três então a gente tem a liberdade zero que é a liberdade que garante a todo usuário usar o programa para aquilo que ele desejar a liberdade um que a liberdade que garante que se usuário quiser ele pode entender e modificar caso ele queira a liberdade dois é a liberdade das usuárias e usuários de distribuir cópias daquele programa que ele recebeu sem qualquer modificação e a liberdade três é a liberdade do utilizador ou utilizadora de poder distribuir uma versão que ele ou ela tenha modificado caso ele queira ou ela queira distribuir então todos os softwares que têm uma licença que garantem essas quatro liberdades a gente pode dizer que é um software livre então tecnicamente um software livre é um software como qualquer outro não tem nenhuma característica técnica específica do software livre né apenas o formato de licença e numa desses um desses papos aí eu falei uma coisa que o Blau já fez várias vezes referência para mudar um software de proprietário ou não livre para que ele se torne livre é muito simples basta o o dono do software assinar e dizer assim esse software agora é distribuído sobre essa sobre essa licença uma licença de software livre então acho que para introduzir é essa definição é é importantíssima né porque há de fato várias confusões com relação a preço a gratuidade e mesmo essa tal da liberdade número um que aquela que diz que qualquer um pode entender e modificar caso queira muita gente erroneamente às vezes pensa que isso significa que se alguém muda no software muda algo no software esse algo muda a revelia de todos aqueles que usam o software né automaticamente como se fosse um mural público em que cada cada um escreve o que quiser e isso vai obrigatoriamente para todo mundo então não é essa ideia a ideia a ideia é que você pode modificar caso você que lá na frente você pode distribuir essa versão modificada e o dono do software aquele que é o desenvolvedor original pode achar que a sua ideia não é legal e ele então incorpora isso no software principal mas você tem a possibilidade de executar sua versão modificada ao contrário e muitas vezes isso ocorre aquela sua versão modificada é aceita pelo grupo que controla esse software e aí a partir daí todo mundo que pegar o software na sua versão mais nova terá a modificação que você fez então isso é muito bacana e muito importante de perceber que essas liberdades todas tem diversas implicações e inclusive para quem não vai fazer a modificação ou entender simplesmente porque não tem interesse em programar em nessa arte né um pouco de arte alquimia que é programar então nem todo mundo tem interesse nisso aliás talvez a maioria das pessoas não tenha porque talvez a maioria das pessoas não seja programadora ou programador né mas o importante é que ainda que você não seja uma programadora você pode interferir porque você pode sugerir você pode contratar pessoas para fazer a modificação que você deseja você pode simplesmente participar de um grupo um grupo de discussão que discuta os rumos que aquele software deve tomar e influenciar né então é uma capacidade muito bacana que não tem nos softwares privativos né nos softwares privativos só usa quem eles querem quando eles querem como eles querem no software privativo não há como entender como aquele software funciona porque o código do software não é distribuído muito menos não há como modificar né só quem pode modificar é o dono do software não há muitas vezes como distribuir uma cópia do software porque muitas vezes isso é proibido para ajudar outras pessoas e obviamente não haverá uma forma de você ter a sua própria versão modificada então se o software faz o que você quer muito bem se ele não faz você não tem o que fazer ou seja só como usuário você já está à mercê das escolhas e das vontades do dono do software sem ter qualquer possibilidade de interferir né eu acho que dito isso como introdução tá bom né blanco se não vou continuar aqui na palestra eu falo duas horas ninguém mais fala é verdade a gente sabe que é verdade viu ele não está exagerando brincadeira que eu por mim é é podia continuar mas eu queria perguntar para o pessoal quem aqui já esteve no papel de apresentar o software livre e veja eu tô falando software livre para outra pessoa para alguém da família para um colega de trabalho que já esteve nessa posição é usa o a mãozinha aí quero quero ver quem que vai levantar a mãozinha aí pode clicar na mãozinha para responder é bom o creteu o mulim é filipe carreiro o igor 45 agora com o antônio é o luís teixeira também e a cdmi cdmi também já teve nessa situação de ângulo tá praticamente todo mundo né quem que permite não virgem que não levou o vitor aráújo não levantou a mão pensei que fosse a virgínia o o o foi o igor musetti que apareceu aqui de novo não sei a mais enfim o que ele já tinha visto é a agnes pelo visto e o professor a é que eu apresentei o buco para minha esposa e ela tá usando o LibreOffice também, e o PopOS César. Podem não ser totalmente livres, mas por isso que eu não respondi. Entendi, entendi. E a pergunta foi bem específica, apresentar o software livre para outra pessoa, não apresentar uma distribuição GNU para outra pessoa. Eu queria que um de vocês que levantou a mão, contasse como foi essa experiência, qualquer um de vocês. É só tomar aí a frente, os outros vão esperar. Deixa eu falar. A minha foi assim, na realidade, a pessoa veio até mim, veio falar comigo, eu estava usando o Debian, e a pessoa viu assim, mas tu não usa o Windows? Eu disse, não, há muito tempo eu não uso ele. Mas que sistema é esse? Aí eu expliquei para ela. Mas aí, sabe como é que são aquelas pessoas? De primeira, ela teve o impacto de ver que uma pessoa estava usando um sistema diferente do Windows, Windows, porque para a maioria das pessoas só existe o Windows, a pessoa não conhece que existem outros sistemas operacionais, porque a maioria das pessoas, na verdade, o que é que ela quer? Ela quer chegar na casa dela, ela quer ligar o computador, acessar o navegador, acessar a internet, ver o que ela tem que fazer, ouvir música. aí entra naquela questão que o, na apresentação do Cretil, né? É pessoas que querem somente usar, né? Não tem pessoas que pensam em programar, nem todo mundo vai ser programador. Sim, mas... Então, acho que a gente tem dois públicos, né? Sim. Agora, você apresentou, então, o software livre no momento seguinte, primeiro você apresentou a distribuição GNU e depois você apresentou o software livre. Foi isso? Não... É, na verdade, assim, eu apresentei o Debian. Então, não é um... Você não fez uma apresentação do software livre para outra pessoa. E é essa a minha pergunta. É, não como software livre. Até porque, na época que eu estava usando, eu não estava ainda enterado com a ideia de software livre. Entendi. Depois que eu vim perceber que, na realidade, acabei apresentando, mas indiretamente, não com aquela ideia de que só usava software livre. Na realidade, eu estava usando. Tá, entendi. E alguém aqui... E alguém aqui estava... Apresentou o software livre para alguém? Já teve essa oportunidade? Eu. Mulim? Eu. Para uma diretora. Você estava explicando para ela, né? O que eu tinha feito na sala de informática, né? E ela dizendo que já tinha... Já tinha trabalhado numa escola que tinha o Linux Educacional, né? E que ela já estava familiarizada, assim, digamos, e pelo menos em partes com o sistema, né? E aí eu entrei. Eu falei, mas essa não é a parte mais importante. A parte mais importante não é porque o uso de um computador antigo fica melhor ou porque os aplicativos, eles estão dispostos com mais facilidade, né? Então, eu expliquei sobre as liberdades, mas meio que... Acho que na cabeça dela aquilo não tinha muita importância, né? Porque as pessoas, elas não se sentem lesadas, né? É muito complicado. As pessoas, elas não se sentem lesadas porque elas usam aquilo a vida inteira e num costume que... Que ela usa aquilo de forma irrestrita e irresponsável, né? Mas eu já apresentei software livre para uma diretora e eu estou sempre conversando com a minha esposa sobre isso aqui, né? Ela também usa a Debian atualmente, né? Ela migrou do Ubuntu para o Debian e atualmente a gente conversa bastante sobre software livre, né? Sempre que é possível ela dar essa prioridade. Show de bola, cara. E alguém mais teve essa experiência? O Igor está querendo falar? Pode falar, Igor. Opa, boa noite, Blau. Boa noite. Vocês podem me escutar? Tranquilamente. Boa noite, Blau. Todo mundo na mesa? Tudo jóia? Beleza? Cheguei um pouquinho atrasado com o delay, mas vamos lá. Feliz aí de ter conseguido participar hoje. Bom, respondendo a sua pergunta, Blau, eu já tive a oportunidade, sim, de apresentar software livre para outra pessoa. Lembrando que essa pessoa, nesse caso, nesse exemplo, já tive mais de uma experiência, mas nesse exemplo que eu gostaria de falar é que não foi para leigos, mas foi para outra pessoa. Como que foi isso? Eu apresentei um software livre que ele tem a licença, na verdade, é uma biblioteca, que é uma licença LGPL, que é um software desenvolvido pela FOP e o INPE, que é um software, que é uma biblioteca para modelagem e simulação de sistemas terrestres. Esse software, basicamente, como um conjunto de funções, que é essa biblioteca, ele ajuda ao pessoal, biólogos, geógrafos, geólogos, enfim, e computeiros também, a acessar, a fazer essas modelagens ambientais, tá certo? E, basicamente, ele é escrito em linguagem Lua, tá certo? Tem C++ e Lua, beleza? Então, assim, na verdade, a interface de comunicação com essa biblioteca é através de Lua. Então, assim, já tive que apresentar para biólogos, para alguns engenheiros e cientistas da computação, usar esse sistema, entendeu? Eles estavam muito acostumados com sistemas bem, com relação a se que fazem algo próximo a isso, alguns sistemas de mercado, aí, que são privativos, entendeu? Que dependem exclusivamente da interface gráfica para manipular dados geográficos, vamos dizer assim. E aí, através dessa minha experiência desse software, que é o chamado TRME, tá certo? Ele é hoje mantido por uma equipe no INPE, inclusive ajuda no monitoramento do desmatamento da floresta amazônica, entre outros softwares que eles trabalham ali. Então, essa foi a minha experiência, entendeu? De mostrar esse primeiro TRME e juntamente com ele vem outros softwares também livres mantidos pelo INPE, no caso, TerraView, Springer, Springer, entre outros. Bom, foi isso. Pronto. Ó, bacana. Então, você apresentou o software livre ou apresentou só a biblioteca? E essa é a minha pergunta. A biblioteca, ela precisa, por exemplo, do TerraView, que é um software livre para rodar, certo? Não, não. Mas você apresentou o software livre? O software livre. Não, um software livre. Eu acho que vou ter que reformular, né? um software livre. Eu acho que ninguém entendeu a sua pergunta, né, Blau? Pois é. Eu acho que a pergunta é como uma apresentação que eu fiz há minutos atrás, que é apresentando o conceito. A ideia do que se trata software livre. Que foi o que o Moulin fez ali também. Então, mas não estou dizendo que são ruins as respostas, não. É só uma questão de... A primeira pergunta que eu quero saber, mesmo, de você... Não, que foi ruim, foi a pergunta mesmo. É, foi a pergunta, né? Se foi apresentado o software livre para alguém. Entendeu? O conceito, né? Mas ela foi ruim em termos, viu, Cretil? Porque o que eu quero estabelecer é exatamente isso. O quanto que a gente confunde o software livre com um software livre. Enquanto que um software ser livre é uma condição de licença. Não é verdade? Então, você... Para você apresentar para alguém que é vantajoso para ela, de alguma forma, utilizar um software livre, a pessoa tem que saber o que é o software livre. E esse cuidado é um dos cuidados que eu vejo sendo descuidados por aí, normalmente, na apresentação. Desde que eu comecei nesse mundo... Eu vou contar um pouco da minha história. Posso contar também? É rapidinho. Que é o seguinte. Eu... Eu não comecei com distribuições. mas eu descobri por acaso uma das minhas buscas navegando aí na internet eu descobri por acaso o manifesto do projeto GNU. Aquilo me fascinou, cara, isso foi em coisa de 2002, mais ou menos, 2001. Me fascinou de um jeito que eu comecei a correr atrás. Eu ainda usava o Windows... Era o Windows ME, viu, o CD... Windows ME na época e depois passei para o XP. Ah, não, já estava no XP nessa época. mas eu comecei a me interessar por isso e caiu aquela ficha. Bom, se eu quiser ser totalmente livre a partir de agora eu vou ter que começar pelo menos descobrindo o que eu tenho que fazer para que o meu trabalho continue sendo possível de ser realizado. Eu trabalhava com design, com programação, trabalhava com desenvolvimento para web, e eu queria as mesmas ferramentas ou melhor, as ferramentas que me permitissem fazer o mesmo trabalho. Eu não podia parar. E também não gostava muito dessa ideia que eu já sabia que era possível de fazer um dual boot com um sistema operacional GNU. Então, o que eu fiz? Eu comecei a procurar programas que fossem livres porque a ideia do software livre já tinha me convencido antes. é diferente, por exemplo, o Cretil já contou aqui várias vezes, ele foi pela... porque estava super incomodado, não é, Cretil? Pode falar. Você estava super incomodado com o sistema operacional que você tinha, pode contar para o pessoal. É, eu conto isso sempre, porque ao contrário de muita gente, porque hoje eu sou um ativista do movimento do software livre, defendo o software livre, mas eu não conhecia o software livre, eu conhecia o Linux. Eu conheci o que a turma chama de Linux. Erroneamente, não foi o Kernel que conheci, conheci um outro sistema operacional, porque eu buscava, porque eu sempre achei o Windows, continuo achando, muito ruim, tecnicamente. Para mim, é inaceitável travar, para mim, é inaceitável usar um programa antivírus. Para mim, é um absurdo isso completo. E pior do que isso, qualquer outra coisa, gente, repare, qualquer outra coisa que a gente use no dia a dia, compre no dia a dia, a gente, se tiver um problema, vai reclamar. Esse tal desse sistema, não. Se o sujeito compra a licença do Windows e não coloca um antivírus, o Windows pega um vírus e ele não tem como dar uma joia, veio com defeito aqui, pegou essa falha aqui. Por quê? Porque eles, malandramente, com o marketing, enganam as pessoas de que isso é uma característica de tecnologia. As pessoas têm a sensação de que travar de vez em quando é uma coisa típica de computadores, de que ter que reinstalar, reinstalar jamais, do que ter que reinstalar é uma característica comum dos computadores, do que pegar vírus é uma característica comum dos computadores. Não, nada disso é característica comum dos computadores. Tudo isso é reflexo da ruindade técnica do Windows. Então, eu não gostava de jeito nenhum e nas minhas buscas eu não me deparei com o manifesto do projeto GNU. Eu me deparei com uma solução técnica que não fosse o Windows. E aí, depois é que eu fui conhecer o que é software livre e tudo mais. Então, meu lado foi pelo lado nerd e não pelo lado da consciência social, política, filosófica e tudo que está envolvido no software livre. Porque eu acho que uma das coisas que é importantíssima é perceber, e isso a gente percebe através do software livre, que a tecnologia é alguma coisa que envolve pessoas, é feito por pessoas, para pessoas, e interfere na vida de pessoas. A gente logo percebe onde é que a pessoa está quando a conversa sobre computadores ou sobre tecnologia se limita a ela própria, como se ela viesse do nada, como se ela fosse para nada, como se ela não servisse para nada. Então, acho que essa divisão é importante de fazer. Mas, viu, Blau, a sua pergunta ruim, entre aspas, ela é uma estratégia muito conhecida de professores, que é você fazer uma pergunta e deixar os alunos e o público falar para você saber onde você está, para você saber qual é a percepção de cada um. E é uma percepção até que eu já estava meio, eu esperava mais ou menos essas respostas e eu não dá para ouvir todo mundo, mas pela mostragem aqui e pelo chat também, o pessoal está respondendo lá no chat, o Bruno Santos, o Adfeno, o Kobe. O Kobe disse, inclusive, que apresentou o software livre, mas normalmente quando a pessoa fica curiosa sobre o que ele está usando. E normal, responde a pergunta, você está vendo um programa aqui, beleza, e você fala, isso aqui é um software livre que faz tal coisa, mas software livre, o que é? É gratuito, não é? Aí você começa a falar de software livre. Vamos dar um passinho adiante? Alguém tem mais um depoimento para dar? Dá tempo para a gente fazer mais um depoimento? Não sei se a CDM estava querendo falar, porque ela levantou a mãozinha aí. Então, pessoal, eu já tive duas experiências. Eu comecei a usar o Debian, foi a primeira e única disso, foi indicação de um amigo, e ele já estava me aventurando nesse mundo, mas eu comecei talvez de uma outra forma, porque eu estava começando a entender a questão de open source, mas eu já conhecia a palavra Linux há muito tempo atrás, mas na época eu não me aprofundei, porque, enfim, por várias questões eu também não tinha como praticar, entrar no sistema, manter o sistema instalado numa máquina, porque naquela época eu não tinha uma máquina. Então, agora recentemente um amigo me apresentou, então ele me apresentou o Debian também, entre outras possibilidades, e eu instalei, mas quando eu instalei foi, na minha experiência, eu era leiga também, não entendia muito, comecei, depois que eu decidi instalar o Debian, foi quando eu conheci vocês, conheci o professor, porque até então eu tinha entrado em várias comunidades, mas era complexo o que eu achava, porque eu como leiga não entendia muitas coisas e as outras comunidades não eram muito, não é uma palavra exata, mas não eram muito afetivas, não eram muito receptivas. Então, quando eu decidi, eu já decidi já instalar, não importasse a dificuldade, eu ia estudando para poder utilizar. e tive uma surpresa muito agradável, porque realmente quando o Debian estava funcionando na minha máquina e instalado, todos os recursos que eu precisava estavam nele. Mas a experiência em relação a outra pessoa foi essas duas. Eu já apresentei o Debian também como um software livre e a pessoa, ela, inclusive, ela tinha outros, outra distro instalada na máquina, mas por causa de recursos de tempo, ela ainda não conseguiu fazer a troca dos sistemas, mas ela estava empolgada em relação a, inclusive, a questão do software, né, em si, por ele ser livre e ficou, ela não sabia em relação a essas questões que diferem, né, sobre um software livre e um open source e uma outra experiência que eu tive também foi em relação a um pacote, né, um programa que ele também tem e pode ser instalado em outra, em outra distribuição, em outra distro e, infelizmente, também, né, naquele que a gente realmente luta contra que é um janelas, mas é porque esse programa foi, era com urgência, a pessoa tem um janelas instalado, mas ela precisava simplesmente de uma ou outra possibilidade de instalar um programa, então, para essa pessoa eu também estou explicando a respeito das questões das liberdades e fazer a atualização em, né, desinstalar o que ela tem as janelas para instalar a nova distro, no caso, também estou conversando com ela a respeito do Debian. Oh, bacana essa experiência, porque você pegou o captor aqui das nossas conversas, do nosso convívio lá nos grupos e tudo mais e está passando para outras pessoas, isso é legal, né, o que não significa, então, isso eu queria que ficasse bastante claro, não significa que você tenha que, obrigatoriamente, começar falando disso, né, mas a partir do interesse, a partir da curiosidade da pessoa e essa já é uma estratégia de abordagem, não é verdade? A pessoa já está lá, você fez o trabalho para ela, você ajudou de alguma forma e aí, em seguida, você foi avançando em outros tópicos de forma a fornecer uma informação a mais para a pessoa, né, e isso é legal, agora, uma dificuldade que eu vejo, que é muito comum, acontece sempre, deixa eu tirar esse negócio daqui, que vai ficar aparecendo no nosso vídeo, uma dificuldade que eu vejo sempre é de convencer e releve eu utilizar a palavra convencer, porque aqui a ideia não é convencer ninguém, né, acho que a ideia não deve ser essa, mas de convencer alguém de que ela está sendo lesada, principalmente pessoas que, que aliás, a gente devia ter começado definindo o que é leigo, né, porque a pessoa não tem esse interesse por informática, ela só quer usar aquele caso da tia, da mãe, da avó, do avô, né, que quer usar ali para conversar com o pessoal da família pelo computador dela e tudo mais, e você faz uma instalação, mas para ela, você vai falar sobre software livre, fica ali, mas o que eu estou perdendo usando o software proprietário, qual é o prejuízo que eu estou levando, onde que eu estou sendo prejudicada, é, nesse processo de falar de software livre, não de um software livre, é, alguém já se deparou com a necessidade de explicar o prejuízo que a pessoa estava sofrendo, o dano que a pessoa estava sofrendo ao utilizar o software proprietário, qual teria sido a resposta de vocês, a explicação de vocês, o que vocês disseram? Ah, o Mulan quer falar. Pode falar, Mulan? Cretil. Ruim, ruim, ruim. Então, eu acho que é exatamente aí que reside o problema, eu ia comentar exatamente sobre isso, por isso que eu pedi a palavra, a primeira vez que eu tive contato, eu até invejo a CDM de ter começado já com o Debian e você também, Blau, por você ter iniciado já conhecendo a filosofia antes de tudo, né, e eu acho que isso é, é assim, muito precioso, né, infelizmente eu não tive essa oportunidade, porque o meu primeiro contato, né, com uma distribuição, agora vou entregar um pouco a idade aqui, mas quando eu era moleque, né, foi com o Curumim mesmo, e foi um curso de manutenção de microcomputadores do CETEP aqui do Rio de Janeiro, né, que é um curso técnico vinculado à Firetech, se eu não me engano, não me lembro, mas é uma proposta de ensinar informática para leigos mesmo, né, e tinha um curso básico, avançado, aí você ia fazendo aquela sequência de cursos e um dos últimos cursos era a manutenção de micro, né, e os professores não falavam sobre as liberdades ou sobre software livre. Diziam que se usava aquele programa para não, aquele, perdão, aquela distribuição, né, aquele sistema operacional para não se utilizar de pirataria dentro do curso, para não instalar Linux, perdão, para não instalar Windows, né, então a gente ficava com aquela impressão, né, de que uma distribuição GNU Linux, GNU Linux, ou Linux, né, ela só serve para isso, para repartições públicas que usam computadores muito antigos, ou para um curso que não quer usar pirataria, né, as pessoas que às vezes têm contato com uma distribuição, têm contato com aquela distribuição, assim, às vezes mais simples, porque está dentro de uma repartição pública que não tem tanta verba para comprar um computador melhor, né, então eles usam para que o computador funcione, e a primeira vez que eu fui ter contato, né, que eu fui apresentado ao software livre, ao conceito, à filosofia do software livre de fato, né, foi quando eu completei meus 21 anos, né, que eu mudei para Conceição de Macabu e eu conheci o Tiago Mendonça, né, terra da minha avó, É o que, perdão? Terra da minha avó. É mesmo? Pô, que bacana, eu morei dois anos lá, eu amo aquela cidade, e, e assim, o Tiago, ele me apresentou tudo, né, e eu fiquei completamente confuso, porque eu, eu não havia sido apresentado aquilo antes, né, tanto é que eu tive muita, muita dificuldade, o meu tempo, assim, foi bem lento para que eu efetuasse a minha transição, né, então, aí a importância, porque nem mesmo os professores em cursos voltados para isso, apresentam essa, o conceito de software livre, qual é a importância, então, ao meu ver, por isso que é muito importante a gente ensinar as pessoas, né, o porquê elas devem se sentir lesadas, o porquê elas devem se sentir incomodadas com o software privativo. O que você responderia? Qual, qual seria o prejuízo, de usar um software privativo para você? O que você responderia? No meu caso, no meu caso, eu, assim, não acho que a pessoa seria ensinada nisso num primeiro momento, mas é um processo. Não, mas chegando nesse momento, chegando nesse momento, o que você diria para ela? Chegando nesse momento, o que você diria? Olha, eu acho que tem muito a ver com a questão de recolha de dados mesmo, que vai contra as nossas liberdades, a gente fica inserido em uma lógica de mercado, né, nós nos tornamos fontes de dados para que outras pessoas lucrem com isso, e eu acho isso bem antiético, sabe, e eu acredito que seria a minha resposta para a pessoa, uma lógica de mercado, e é uma lógica de poder também, né, a gente acaba sendo usado por essas empresas. Seria a minha resposta. Quem daria outra resposta? Se você chegasse o momento de falar. A Nanda quer falar. Pode falar, quem que está? A Nanda está com a gente também, bem-vinda, Nanda. O que você diria, Nanda? Eu acho que a Nanda só está cumprimentando, gostei de falar, acho que ainda é do mulinho aqui. Só os novinhos online que ela disse. Pode falar, Cedeminha, o que você diria sobre a forma da pessoa estar sendo lesada? Para explicar isso para outra pessoa. Ah, a Nanda já abriu aí. Você aguarda um minutinho, Cedê, por favor? Aguardo. Eu pensei que eu tinha entrado com o microfone, mas não foi. Aí eu, pode ver aqui, agora funcionou. Não, uma coisa que eu sempre me pego, pesa nas minhas escolhas de software, mesmo já usando de no mínimo que já não tem, é a questão de continuidade, sabe? Você não tem garantia nenhuma que um belo dia aquele pessoal daquela empresa vai acordar e vai continuar dando manutenção àquele programa que abre aquele formato proprietário, por exemplo. Não tem garantia nenhuma. é um aspecto fundamental para mim isso daí. É, e assim, é até uma anedota, né, para quem trabalha na área administrativa, o que que acontece? Pessoal, você faz, a pessoa faz um documento numa versão lá do aplicativo de escritório, você vai abrir outra versão, outra configuração, não sei o que, a coisa desmonta, como é que se diz assim? E as pessoas acham que isso é natural, não dá. Eu, antes de conhecer o Vino Linus, na faculdade, eu conheci o Vim. Aí, depois de conhecer o Vim, eu experimentei um pouco o Vim, live, mas na época era um computador só em casa e bem zodiadinho já. E aí, quando eu entrei para a faculdade no centro da computação, eu já comecei com, eu instalei o Debian, que era só o Debian no computador e vivia lá. Aí, minha mãe aprendeu a usar, minha irmã aprendeu a usar, sabe? Pô, maravilha. Se a navegador tinha feito de escritório, era o suficiente, né? E elas não conseguiam resolver chamar nada. É, exatamente. Olha, esse é um dos pontos mais importantes para mim, né? Você está sendo lesado porque você fica refém de um formato de arquivo, você fica refém de atualizações que você vai ter, enfim, questões de como você adquire o software são até secundárias, né? mas em tese é uma nova licença, é um novo pagamento que você tem que fazer para uma atualização. Alguns têm o sistema de atualização automático, né? Mas sabe-se lá o que eles vão colocar nessa atualização e aí entra na questão aí do MULIN que fica monitorando o que você está digitando, o que você está fazendo na sua máquina. Mas esse aspecto para mim, eu acho que é o aspecto de segurança mais importante, que é a segurança da continuidade do seu trabalho. Essa, num primeiro momento, para mim, é o mais importante. Você colocar todo o seu serviço. Quando a gente fala leigo, voltando um pouco ao conceito do leigo, a gente está falando, por exemplo, de um empresário que tem que fazer uma instalação ali para os seus funcionários e a área dele, sei lá, é fazer projetos de mecânica ou é uma contabilidade. O cara tem educação, o cara tem instrução, né? Mas ele não conhece do assunto, ele não tem uma noção das opções, do leque de opções que ele tem para colocar, para fazer a computação na empresa dele. E aí que tem que entrar nesses aspectos. Né? Blão, deixa eu passar à frente da CD um pouquinho, porque eu vou comentar sobre ela nessa minha fala e ela fala na sequência. Por favor. Eu estou nessa história de ativismo, portanto, de apresentar o software livre, de instalar o software livre há 20 anos. e eu já recolhi um monte de experiências nisso e eu acho que é muito claro que a gente tem pessoas diferentes, né? Obviamente, mas eu consegui fazer algumas categorias de pessoas no sentido do tempo em que ela está, do interesse em que ela tem. Então, por exemplo, quando eu estou num movimento social, participo de outras coisas também. Então, quando a gente está num movimento social, por exemplo, de permacultura e tal, pessoas que estão muito ligadas à questão da liberdade, ligadas à questão em que a vigilância, essas coisas são importantes, aí a gente inicia o processo de apresentação justamente por essa etapa. quando eu estou numa escola com programadores e programadoras e gente mais técnica, a gente talvez, a meu ver, não seja a melhor forma, que ela não é ressonante para aquele público num primeiro momento, né? Então, eu começo com certos aspectos técnicos e tal. Quando eu estou num grupo e às vezes a gente vê isso, um grupo de pessoas que são muito curiosas, interessadas, aí a gente apresenta algumas coisas assim do tipo de escovação de beat, né? Lá no fundo e tal. Então, eu acho que cada público tem, cada pessoa pode se enquadrar em alguma coisa. Eu acho que quando a gente lida com leito, a gente tem que saber identificar isso, porque a abordagem é diferente e porque a maneira de abordar também é diferente, né? Por que eu falei que eu ia falar da CD? Porque a CD é um exemplo de um desses tipos, né? Porque é uma pessoa muitíssimo ligada entre aspas de graça, quer dizer, quando chegou a software livre, chega pela questão da filosofia, das ideias, dos conceitos, né? Então, é um típico usuário iniciante que às vezes não é técnico, que às vezes a questão importante e primordial não é a questão técnica, mas sim a questão filosófica. Então, a gente tem que atuar em cima disso, né? Quando a gente pega um cara técnico, a gente vai por esse outro lado. E a CD é um exemplo também que eu acho muito interessante como pessoa, porque ela é muito ligada nesse aspecto filosófico e, ao mesmo tempo, ela é super segura. Então, ela está super curiosa, super interessada, mas ela quer entender antes de fazer. Eventualmente, a gente tem usuários que não são assim, que são impacientes e a gente tem que saber lidar com isso, né? Aquele usuário que só quer o problema imediato resolvido ali. a gente encontra, inclusive nos grupos de apoio, pessoas que estão ali com uma pressa enorme, não estão dispostas assim, num primeiro momento, a aprender. Então, a gente primeiro tem que trazer a pessoa com a disposição. Então, é todo um trabalho que eu acho que é muito gostoso de ser feito, né? Mas que envolve muitas pessoas, mais uma vez, né? É isso aí. CD? Pode baixar a mãozinha. Pronto. Pode falar. Então, tanto que o Molim e a Nanda também falaram, é algum dos aspectos que eu também costumo dizer, né? Infelizmente, eu, assim, quando tenho a oportunidade, eu preciso falar muitas coisas. E, às vezes, o tempo que as pessoas têm disponíveis, isso entra dentro do que o senhor falou, professor. Eu tenho, eu? Nanda, o que você falou, professor? Porque, ultimamente, as pessoas com quem eu converso, também tem muitas atividades, então, essa questão em relação a tempo, eu costumo fazer essa verificação do que que realmente a pessoa está interessada, no que que, o que que ali para ela seria mais interessante ela observar primeiramente, para que depois possa ser, então, esclarecido alguns outros fatos, né? Mas, eu normalmente também mostro em relação não só à questão filosófica, né? Porque, como você disse, é algo muito importante para mim, principalmente porque é dela que deriva todo o desenvolvimento de uma distro e isso, para mim, é extremamente importante porque o Debian realmente, ele tem um diferencial grande em relação às outras distribuições, não só pela questão do desenvolvimento em relação aos pacotes como a forma do desenvolvimento é efetuada, como também pela questão de você ter oportunidade dentro do próprio Debian, mantendo o repositório mesmo, por exemplo, você ter uma distribuição 100% livre. Obviamente que isso ser 100% livre deveria variar de acordo com o equipamento que nós temos, né? Mas isso já é uma questão de hardware, né? É um problema mais técnico. Mas, essa possibilidade, eu costumo dizer às pessoas, né? Eu digo às pessoas, o fato também de a comunidade, o desenvolvimento, nós termos a questão do suporte, inclusive, no seu grupo, professor, tanto no seu, do professor Freitiel, no curso de GNU do professor Freitiel, quanto no Blau. É importante a questão da linha de comando, porque normalmente as pessoas quando pensam em Linux, primeiro, né? Elas não conhecem essa questão também da diferença de um GNU Linux para outros distros, né? Outras distribuições GNU também. Então, eu costumo exemplificar esse detalhe, já tenho, já, vamos dizer assim, a gente já vai conhecendo, né? Através do curso de vocês, essas características. Então, eu vou apresentando também, porque essa questão do, de você ser refém de um suporte, de uma empresa paga, também é bem referenciado, né? Porque as pessoas têm a tendência de pensar que, porque eu estou pagando por uma, por um, por um programa, por uma distribuição ou por uma, ou por um sistema que não é livre e que contém blobs proprietários, que, inclusive, é algo que eu digo também porque esses blobs são, são binários que são executados no computador e nós não sabemos, né? O que ele executa dentro da máquina. Então, essa questão sobre o, essa informação também de gerar essa competitividade, né? faz com que esses blobs também sejam, acredito eu, né? Em questão em relação ao mercado. Seja algo que não seja realmente, facilmente, para outras distros serem desabilitados e essa condição de a pessoa ter a oportunidade de estudar, se desprender daquela questão principal em relação a softwares proprietários de que você não pode fazer nada, além do que aquilo que está informado ali para você, seja no ambiente gráfico ou seja num terminal, quando você tem uma distribuição como o Janelas, por exemplo, você não tem a oportunidade de fazer nada que ela realmente determina para você ali e com uma distribuição software livre você consegue, obviamente, a gente tem que ter mais recursos para estudar, mas não é algo complexo porque dentro de um terminal você tem a oportunidade de estudar o BESH, por exemplo, é o que você tem nos ensinado, Blau, e em relação a comandos, mesmo que sejam comandos específicos, a comunidade no curso de NU também do professor está sempre disposta a ajudar, então a gente vai assimilando as informações no tempo em que realmente a gente tem a condição, mas o ambiente gráfico de uma distribuição livre, ela tem todos os recursos que a pessoa, a maioria das pessoas, fazendo casos que estudam, normalmente que são as que eu tenho contato, todos os aplicativos já estão ali para que ela possa utilizar. Bacana. Então eu acho que... Só um pouquinho, Saulo, só um pouquinho, eu queria confirmar que primeiro com o Antônio, porque ele está com a mão levantada aqui há algum tempo, e eu não sei se ficou daquela primeira pergunta que eu fiz ou se ele levantou a mão depois. Antônio, você quer falar alguma coisa, Antônio? Eu acho que não, acho que ele ficou ali da pergunta ainda. Vamos lá, Saulo, depois que você falar, eu quero ler o que o pessoal está comentando, que tem muito comentário, muito depoimento também no chat, pode falar, pode com a vontade. CDM, tu tem um irmão chamado Júnior, você tem a voz da Sandy descritinha, rapaz, tu vai começar a desconfiar. É a Sandy me. Tá certo. Falou, Saulo. Olha só, primeiro a gente tem que providenciar a expulsão do Adfeno, viu, Cretil, porque ele falou que o Debian não é livre. E de certa forma, cara, você está certo, porque Debian, nome Debian, é o nome de um projeto, não é o nome de uma distribuição necessariamente. É um projeto que faz uma distribuição, uma delas é o Debian GNU com Linux, e que é livre, sim, é só a questão de você utilizar do jeito certo. Da mesma forma que você pode baixar uma distribuição que traz tudo prontinho e já livre, o Debian você tem acesso a todos os componentes se você quiser para fazer a sua distribuição livre. E pode tornar mais livre ainda, como eu e o Cretil fazemos aqui, instalando o Linux Libre, desenvolvido também pelo nosso convidado de ontem, o Oliva, que é bem legal, bem bacana, e eu estou aqui super satisfeito com o Linux Libre em todas as minhas máquinas. Então, vamos providenciar porque o cara falou mal do Debian, mas enfim, é só brincadeira, viu? Você quer falar alguma coisa para ele? Não, ele pode falar, é claro que eu quero, para ele e para todos. Então, vamos lá, eu acho que precisa ficar muito claro isso. A Diffeno, a meu ver, está equivocado. A Free Software Foundation, a Fundação do Software Livre, não endossa a distribuição Debian e dá as razões para que isso seja assim. Então, o projeto Debian é um projeto de distribuição de um sistema operacional chamado Sistema Operacional Universal, um sistema que distribui softwares livres, exclusivamente softwares livres. Então, se eu acesso o site do Debian e baixo a mídia de instalação do Debian, ali tem exclusivamente softwares livres. seja no Kernel, seja em qualquer outro lugar. O que acontece é que existe, o Debian optou por essa forma de pensar. O Debian, se eu preciso de um software não livre, eu encontro nos servidores do Debian. E é justamente por esta razão que a Free Software Foundation não endossa o Debian, porque ela considera que uma vez que o projeto Debian mantém nos mesmos servidores os softwares livres e os softwares que não são livres, então, eles não endossam esse comportamento. Assim como, em parte da documentação do Debian, em algumas circunstâncias, vai ter lá, olha, se você quiser fazer a instalação para essa placa de rede Wi-Fi funcionar, você pode querer usar ou queira usar ou está aqui como usar um software não livre, que seria o firmware daquela placa de rede, que na maioria das distribuições, sem que ninguém te pergunte nada, já está lá. O pior, Gretel, pergunta, falando apenas de softwares de terceiros, não é honesto com você dizendo que é um software não livre. Exato. Então, é preciso fazer essa distinção. Então, se você quer usar o Debian e quer estar livre, você pode fazer isso. Basta você baixar o CD oficial ou a imagem oficial de CD e de DVD e fazer a instalação. O que o Debian considera, e isso é que é talvez uma advergência entre o projeto Debian e a Free Software Foundation, e eu acho que a postura da Free Software Foundation não poderia ser outra, então, não entenda aqui como uma crítica à postura da Free Software Foundation, acho que a postura da Free Software Foundation está corretíssima, de modo que eu te entrego uma coisa limpinha, se você quiser sujar depois, eu não causo nenhuma dificuldade, eventualmente até, e é esse que é o problema com a Free Software Foundation, eu até te puxo pela mão para você eventualmente sujar, sujar no sentido de limpo e sujo, livre e não limpo, então, eu acho que isso que é importante de ser distinto para a gente não falar coisa errada, para a gente não induzir ao erro, então, esses senões que a Free Software Foundation tem com relação ao Debian, estão lá escritos, são muito claros, inclusive, no próprio site da Free Software Foundation consta os porquês e também as afirmações, está escrito no site da Free Software Foundation que o Kernel que é distribuído, o Kernel Linux que é distribuído pelo Debian é exclusivamente software livre, embora o Debian não distribua apenas o Linux como Kernel, também distribui o HURD e também distribui o FreeBSD, o KFreeBSD, então, o projeto Debian é um projeto que, inclusive, está no seu estatuto, preza pelo software livre, esses senões são bastante claros, mas isso, a meu ver, não faz do Debian não livre. Exatamente, inclusive, esses senões aí também estão explicitados e justificados no mesmo compromisso do Debian, que é, que sim, nós estamos comprometidos com o software livre. É o item 10, é o item 10 do contrato social que fala que compreendemos que alguns de nossos usuários podem ter, eventualmente, a necessidade de usar um software não livre. Exato. E aqui está à disposição para quem quiser. Exatamente, nos servidores, mas não na distribuição. Só um pouquinho, gente, que eu tenho que dar continuidade aqui ao pessoal do chat, a gente tem que dar espaço para eles também, né? Mas, enfim, voltando ao assunto próprio, a Diffeno diz aqui, todas as vezes que há algo relativo à informática, eu abro uma reflexão aqui em casa, opcional, na verdade, sobre possível mau comportamento de um software que não se sabe se é livre e por isso assume-se não livre. Eu também tenho essa prática, tá? Se eu não consigo encontrar licença, se de alguma forma não tenho como atestar a liberdade do software que eu estou usando, seja um software que eu estalho no meu desktop ou um software que eu acesse via navegador, que para mim é algo que precisa de fato de uma revisão, né? eu já considero que é não livre, a menos que eu confie muito em algumas informações do próprio fornecedor de serviço que fala assim, não, o que a gente está fornecendo aqui é livre, a gente às vezes tem que confiar. É o caso, por exemplo, dessa instância do JITSE, que a instância em si, ela é livre, mas ela utiliza JavaScript, alguma coisa assim que a gente não sabe, né? Se ela está puxando lá de um determinado ponto e algo é não livre. É muito difícil a gente mesmo que está acostumado a procurar licenças e tudo mais ter essa certeza, né? Então, se a gente não encontra eu já parto do pressuposto. Bom, é não livre. Mas enfim, o GN21 também está aqui com o depoimento. Aliás, deixa eu falar uma coisa, toda vez que eu vejo esse seu nick, não sei porquê, cara, eu me lembro do Augusto Nunes. Eu acho que era esse o nome dele lá do BR Linux, lembra dele, né? Eu acho que era esse o nome dele. Me vem essa associação com o BR Linux, não sei porquê. Mas enfim, fui apresentado por um técnico de informática do Curumim. Ele me deu o CD de instalação e eu, na época, muito moleque, ignorei. Só mais tarde fui apresentado ao Ubuntu e depois a alguma distro 100% livre do GNU. Não livre de GNU, né? Do GNU, 100% livre. Bacana. Bruno, nisso eu tive sorte. Fui apresentar ao Software Livre numa semana de Software Livre no Paraná, levado a cabo pela Celepar em 2006. Bacana. Adferno novamente, por exemplo, quando o Ministro X diz que vai abrir Y, desde que tenha aplicativo Z, então eu falo sobre possíveis problemas com aquilo. quando um programa X falha e causa filas em algum lugar. Programa quer dizer sites com JS também. Eu acho que... Ah, tá. Ou quando um programa X falha e causa filas em algum lugar. Programa, ele quer dizer sites com JavaScript também. Bruno Santos teve até o certificado dos minicursos daquela semana. Depois fui adquirir o livro do João Riberto Mota e eu aprofundei o conhecimento nele, tanto em termos filosóficos quanto em termos técnicos. Olha que legal. Não sabia que o Heriberto também entrava nesse aspecto da coisa, né? Quem mais? O GN21, de novo, diria para um leigo que o software privativo dá emprego só lá no Vale do Silício, por exemplo. E o software livre pode dar emprego para o seu vizinho, na sua cidade, além de todas as questões filosóficas, é claro. PQP, o AutoCAD tem um custo de renovação anual de 1.400 pratas. Caramba! Eu já perdi a oportunidade de pesquisa, a Nanda que falou aqui com a gente, ela já perdeu a oportunidade de pesquisa porque a suite usada no grupo de pesquisa não funcionava no Ubuntu. Boa noite, pessoal, vivo o software livre, Angélico BR. A de Fenvish, quando entramos na área de contabilidade, onde estou me formando, existem várias empresas, é, eu citei contabilidade, né? Que, vez por outra, dão palestras na faculdade, onde estudo. Não quer dizer que eu sou contra negócios com base em software livre, alguns são muito ruins, e nem sei se era o software livre. Ainda bem que a maioria dos exercícios são feitos com planilhas eletrônicas e não softwares específicos. NIC12, software livre deveria ser uma política de Estado, simples assim, também acho. Software livre faz parte das políticas de Estado, mas não é no nosso. O Kobe falou, né? O Adfeno, notei porém um movimento dos acadêmicos da faculdade onde estudo de exigirem maiores aulas com o uso de software específico. Espero que isso não signifique mais software não livre. É, eu também espero que não, e é uma boa oportunidade de você nos ir. Aliás, eu tenho aqui, eu conto sempre um caso, que eu fazia o curso de licenciatura em música com ênfase em educação à distância, era um curso também à distância, mas com aulas presenciais aqui do lado de casa, no conservatório. E no começo desse curso eles vieram com aquela coisa toda, que todo mundo sabe, os programas de edição musical eram todos aqueles não livres que todo mundo conhecia, os programas para edição de texto até, eram aqueles que todo mundo conhecia, mas que eram não livres, proprietários não livres, é a mesma coisa para quem perguntou aqui mais adiante, eu não lembro onde, mas enfim, e conversando com o chefe do curso, eu mostrei para ele todas as alternativas, entre aspas, porque para mim era um padrão, era o que eu já usava na minha máquina, todas as opções que ele teria para poder fazer o mesmo trabalho, inclusive aproveitando e fazendo um trabalho educativo a mais, utilizando apenas software livre. Então eu apresentei o Audacity, eu apresentei o Ardor, apresentei editores de partituras, um monte que a gente tem à disposição, inclusive com linguagens que você não precisa nem de editor, você escreve no editor de texto a música e ele já converte aquilo numa partitura que é a linguagem ABC, mostrei uma série de outros programas para todas as finalidades que o curso precisava, para implementar as aulas e tudo mais. E eles adotaram, não sei como é que está hoje, mas na época passou a ser uma opção para quem quisesse apresentar, então eles fizeram o ajuste dos formatos em que os trabalhos tinham que ser entregues. O único formato que passou a ser obrigatório, aliás, foi o formato livre, que era o formato ABC, para entregar as partituras. Edição de texto, tudo bem, ele passou a aceitar o formato livre, ele se adaptou para isso, e outros também, para editores de partitura mais complexos, também ele já se adaptou para isso. O GN20 está dizendo, Piertube mais F5, uma combinação importante. Vamos tolerar, porque esse é o pequeno sacrifício que a gente tem que fazer para tornar também a vida de vocês mais livre. Eu me sentia muito incomodado fazendo vídeos, streams, lá pelo YouTube, forçando vocês, basicamente, num primeiro momento, pelo menos, a estarem em contato com essa plataforma, que é nociva de várias formas. Sou muito grato a todos que chegaram a mim até ele, mas eu não sou grato à plataforma, porque era a única opção que eu tinha até começar a descobrir o PeerTub, o Libri, e outras formas de continuar fazendo esse trabalho com vocês. É um sacrifíciozinho, mas a gente tem um benefício enorme depois. A Nanda falou que para... O Blah! Só um pouquinho. que a Nanda falou que jogou no MPV para ajudar com a banda, mas está no Jitsi, né? Está certo. Diga, do Cretião. É que tem uma pergunta aqui no chat do Saulo, que está aqui conosco, e que me remete a uma coisa que a gente não fez aqui, que eu acho que é fundamental e importante, que é para dirimir certas dúvidas que ocorrem. Então, eu fiz aquela explanação indicando o que é o software livre, o software cuja licença respeita às quatro liberdades essenciais do usuário. Mas eu não falei o que é um software open source, porque é um termo que talvez até seja mais conhecido da maioria daqueles, digamos, leigos, porque a palavra open source é a que encontra ressonância no marketing, no dinheiro, e, portanto, acaba alcançando mais gente. Então, eu vou definir o que é open source de uma forma bem rápida também. open source é um software cuja licença garanta dez itens que foram estabelecidos pela open source iniciativa. Dez itens esses, inclusive, que são quase que um copy-paste do contrato social do Debian, da Debian Free Software Guidelines, aliás, para ser mais exato, da Debian Free Software Guidelines. Então, um software open source é um software que também respeita ou pretende que respeite as liberdades do usuário. Está ali explícito de forma diferente. Então, veja só, quando a gente fala de um software livre, como, por exemplo, os que a gente usa, o LibreOffice, o Gimp, o Inkscape, o Firefox e tantos e tantos e tantos outros softwares que as pessoas conhecem, mas esse software é livre ou ele é open source? Vamos ver? Qual é ou quais são as licenças desse software? Ah, essa, essa e essa. A Free Software Foundation, que é quem define as licenças de software livre, diz que a licença é livre? É. Ah, então esse software é livre. Espera lá, mas deixa eu ver esse mesmo software da licença, vou olhar no site agora da Open Source Initiative. Tem lá um conjunto de licenças que eles consideram que são os softwares open source. Opa, a licença também está lá, portanto o software ele consegue ser tranquilamente open source e livre simultaneamente. Aliás, a maioria absoluta, eu para falar a verdade não conheço nenhum software que seja livre e não seja open source e nenhum software que seja open source e não seja livre. Acontece que aí em português traduzem por código aberto e aí muda tudo, porque muda completamente a compreensão, porque open source é uma marca, não é para ser traduzido. Então, quando você pega e fala código aberto, aí fica parecendo que exclusivamente o código garantiria alguma coisa, que é justamente a pergunta do Saulo, que é a seguinte, tem como um software ser totalmente de código aberto e ao mesmo tempo proprietário? Sim, tem. Por quê? Porque o que torna proprietário ou não um software é o que o usuário pode ou não fazer com ele. Então, alguém pode desenvolver um software, disponibilizar todo o código, mas dizer que ele não pode ser usado por negros. Esse software não é livre, ele está discriminando pessoas. Ele pode ter lá na licença dizendo que aquele software não pode ser usado comercialmente. Esse software não é livre, está limitando o uso. Ele pode dizer lá que esse software não pode ser distribuído em Cuba, no Irã, está discriminando, ele não é livre e nem é open source. Então, é muito cuidado porque a palavra acaba tendo um significado diferente. Então, não basta ter o código aberto, legível, auditável. É preciso e é isso que é importante e é por isso que a gente fala tanto que tem a ver com pessoas porque é o que se pode fazer com aquilo é que vai definir o que é o software. Está claro isso? Consegui deixar claro? Eu acho que sim. E eu sempre falo que open source é um selo. É um selo de aprovação de um determinado software como sendo homologado, vamos dizer assim, endossado pela open source initiative. Então, é um selo, na verdade. Enquanto que código aberto, se a gente falar apenas em código aberto, isso é uma condição do código, não é uma condição de liberdade, não é uma condição nem de ser open source. Isso é importante, sim. E assim, só para fazer um complemento, tem muita gente que acha que se eu pego um software livre e aí eu ponho algumas coisas não livres que ele se torna open source. Não, se eu tenho um software livre e para poder usá-lo eu preciso de partezinhas não livres, ele é proprietário. O que define é como água com cocô. Então, se eu tenho uma piscina e um cocô, eu tenho água com cocô. Se eu tenho um copo d'água com cocô, eu tenho água com cocô. Então, não tem uma quantidade de cocô para definir se a água tem cocô. Se tiver um pouquinho de cocô, já é água com cocô. Mas é que o que acontece? Como a prerrogativa usuário é importante para o movimento de software livre, o movimento do software livre não aceita a existência de um pequenininho cocô. Não aceita. E é justamente que você vê que no caso do Debian, a Free Software Foundation, só porque o cocô está lá à disposição, eles têm a restrição com relação ao Debian. Está lá no banheiro, guardadinho. Você nem precisa abrir a porta. Você não precisa abrir, está lá nas latinhas, lá se você quiser. Mas como o pessoal que lida com Open Source tem objetivos diferentes e o objetivo não é a liberdade do usuário, não é o usuário, o objetivo é o mercado, o objetivo é um produto de melhor qualidade, aí nesse caso essas pessoas não fazem questão. então, para essas pessoas, um software Open Source, se tiver alguma coisa proprietária, ele é proprietário do mesmo jeito, ele tem cocô, ele é proprietário do mesmo jeito. Só que eles não ligam que tenha cocô, eles não ligam de tomar água com cocô. Para eles, tudo bem, se matar a sede, está joia. Para nós, o movimento do software livre é que não é assim. Então, as pessoas têm essa confusão enorme, achando que quando não é 100% livre é porque é Open Source. Não, não é isso. 100% livre será Open Source, Open Source será 100% livre. Se tiver um pouquinho de cocô, não é nenhuma coisa nem outra, é proprietário mesmo. Mas eu preciso fazer uma observação aí. É isso. Mas eu preciso fazer uma observação aí que, em princípio, sim, Open Source é livre. O que não existe no Open Source é necessariamente a garantia de que continuará livre. Porque o Open Source é extremamente mais permissivo, é mais receptivo a licenças permitivas do que o software livre. Então, também a gente precisa deixar isso muito claro. O que faz o software ser permanentemente livre ou não ser permanente livre é o tipo de licença. Então, aí é um outro conceito que é o conceito chamado Copyleft. Então, eu acho que é importante também falar desse conceito. Esse conceito é o seguinte. Para um software ser livre, ele tem que respeitar as quatro liberdades. Maravilha. O que acontece é que existe um outro conceito que é o Copyleft. E o que diz esse conceito de maneira simples? Não tem a liberdade 3, que é a liberdade de distribuir a versão modificada? Então, o que acontece? O Copyleft, ele fala assim, olha, se você quiser, você não é obrigado, mas se você quiser distribuir a sua versão modificada, você é obrigado a dar. a quem você distribui as mesmas liberdades que você teve. Se você quiser mudar e guardar para você, nenhum problema. Mas se você quiser passar para frente a sua versão modificada, você é obrigado, pela licença, a dar os mesmos direitos para o outro. De maneira que, desta forma, o conhecimento permanece sempre, sempre, livre e disponível. Um outro tipo de licença, que são as chamadas licenças permissivas, são licenças tais que, se você quiser distribuir a sua versão modificada, você pode. Portanto, é software livre. Mas, se você quiser distribuir, agora, de maneira não livre, de maneira proprietária, você pode também. Então, é uma licença livre, mas não é uma licença copyleft. É comum, sim, Blau, e você tem razão, que o pessoal ligado ao open source prefira esse tipo de licença, por uma razão óbvia, eles estão um pouco se lascando para a liberdade das pessoas, então, eles estão um pouco se lascando que as pessoas venham a perder a liberdade. É muito claro isso, não tem como ter dúvida. Mas, um software GPL é também software livre, então, a gente não poderia dizer que o software open source é menos ligado a isso. Não, o movimento ou os apoiadores do open source são menos ligados a isso, e não o software em si, porque o software apenas ele tem uma licença. Então, como a gente não fala de uma licença essa ou aquela, é o Firefox, o Firefox é open source, tanto quanto o Firefox é software livre. Então, acho que esse conceito é que precisa estar muito claro. A gente que é do movimento do software livre tem uma tendência maior, vamos ver, de dar preferência à liberdade sendo preservada para sempre. Por isso, a gente tem a preferência por um tipo de licenciamento copyleft, como é o caso da licença GPL, que é a licença do projeto Gnu. Exatamente. Bom, deixa eu só completar aqui, eu queria ter mais um para ser banido, o GN21, acho que eu comparei ele com o Augusto, acho que ele ficou bravo e falou que o PIROS é um Debian mais limpinho. Para, rapaz, mais um para ser banido aqui. o Debian é limpinho, gente. Como é que falaram ontem? O Debian toma banho. Vamos lá, tem mais aqui quem, ah, ele está falando que o nome dele é Augusto mesmo, GN21 é apelido. Ah, foi bom avisar. Quem mais está falando, pessoal, pode ver o código navegador Vivaldi, ele é proprietário mesmo assim, o Leandro estava lembrando, bem lembrado, Leandro. E tem outras coisas que são abertas, código, abertos, e que são proprietários. Tem um monte de coisas por aí, isso confunde bastante mesmo. Mas vamos voltar ao tema que é como passar isso para as pessoas. Vamos começar agora a pensar em estratégias. O Kretilf já falou sobre isso aqui, eu também concordo, a gente já tinha falado sobre isso antes da live começar, que o importante é você ter uma sensibilidade em relação ao seu interlocutor, ao projeto que você está tentando apresentar. O que eu quero tentar passar para vocês é uma coisa que me incomoda bastante, eu posso estar errado nisso. eu não gosto, não gosto dessa mentalidade de números, sabe, de contingentes. Porque dos exemplos que todos me passaram aqui e o que eu já conheço também, o pessoal se preocupa muito em colocar um sistema operacional GNU na máquina da pessoa e nem fala que é GNU para começar, fala que é Linux, o que já é um problema. E em seguida, a pessoa continua usando aquilo, achando que é apenas Linux, mas para ele o Linux e o Windows, o Mac OS, é a mesma coisa, é um tanto faz enorme. Ele não sabe por que ele está usando aquilo. Então, eu tenho, não só pela minha história, com a adoção do software livre, mas eu tenho essa impressão de que essa estratégia dos números, vamos trazer, vamos fazer o cara usar o Linux primeiro, que é assim o pessoal fala, depois a gente vai apresentando a filosofia se o cara tiver afim de ouvir e eu acho que isso é um tiro no pé. Quem pensa em software livre achando que isso é uma estratégia que vai trazer pessoas para o software livre, me desculpe, mas é uma estratégia completamente equivocada, porque o que você está criando é uma legião de janeleiros que trocaram o Windows por, entre aspas, Linux. Eles não estão cientes antes do que está acontecendo e eu acho importante passar. Eu não vou fazer um discurso de software livre, por exemplo, para o meu filho aqui aos 6 anos de idade dele, quando eu coloquei para ele o Debian na máquina dele, o Debian aqui no Linux, CID inclusive, ele nem sabia o que era isso, não fazia ideia, eu não vou fazer um discurso para ele, mas eu também não cheguei com aquela ideia de que não, o que é importante é o número, pode contar o Carlitão aí também como mais um utilizador do sistema operacional GNU. não é isso que eu quero, eu coloquei ali a disposição dele, porque ele era capaz de entender naquele momento que ele tinha um computador que ele podia usar para fazer as brincadeiras que ele queria fazer. Hoje ele está usando o Mindtest aí demais, ele adora o Mindtest que é livre, entendeu? Enfim, eu vejo nessa forma de apresentar as coisas uma complicação maior do que uma solução. Eu vejo que é importante que as pessoas entendam o que elas ganham, o que elas perdem, porque motivação passa muito por isso, em perdas e ganhos, né? Você vai tomar uma decisão com base em alguma vantagem em termos de energia, em termos de trabalho, enfim, você tem que ter alguma vantagem para você querer mudar. Se mudar por mudar, não faz muito sentido para mim. Eu queria que se comentar, evidentemente, já falei antes, realmente, temos que pensar no interlocutor, na pessoa para quem a gente está apresentando o software livre, não o programa livre. Mas eu acho que essa conversa não pode ser separada da apresentação do programa que é software livre. O que vocês acham disso? ou não é uma boa pergunta também? É uma pergunta ruim. Blau. Diga. Professor Blau, posso fazer uma parte? Pode. Eu queria fazer uma parte prática e eu vou ser bem direto. o convencimento é você usar e me dizer por que que você não quer usar. Eu vou ser prático no sentido de eu corri lá e olhei. Eu coloquei o Gui no Linux em um computador aqui de uma um familiar que mora comigo e ele está há 35 dias sem desligar ou reiniciar. ele só dorme e acorda. É um notebook. Então a parte prática é você qual que é o ganho que você vai ter. É não ter mais problemas porque o Windows é ruim. Eu gostei muito quando o professor Cretil falou isso e é verdade o Windows é ruim. Você precisa reiniciar desinstalar formatar e a partir do momento que você usa um guinolino que você percebe que isso não faz mais parte da sua vida. O seu computador funciona bem. Você não está desperdiçando recursos com coisas que estão executando em segundo plano seja o próprio antivírus que você está consciente que ele está instalado e você está usando o que no Linux não precisa mais destes artifícios para poder fazer o seu computador funcionar. ele utiliza o recurso que tem. Sobre a questão de usabilidade quando se fala muito do Windows o Windows é um conceito que no sistema operacional daquela grande empresa que desenvolve software chamada Windows o sistema operacional ele só existe um sabor é o Windows e pronto no Linux você tem mais possibilidades de uso você tem como experimentar outras maneiras de interagir com o seu computador e não somente é por meio do conceito de janelas que é um conceito que não é nem do próprio Windows ele simplesmente roubou este conceito de um laboratório que antigamente existiu para justamente desenvolver melhor a usabilidade de computador e desenvolver esse conceito de janelas que foi adotado por outra grande empresa que é a Apple e junto com a Microsoft no Linux você também tem esta possibilidade de utilizar o conceito de janelas então você não se sente desconfortável não muda sua maneira de utilizar o computador esta pessoa que está utilizando este computador há 35 dias eu faço esse relato porque também talvez seja de interesse de muitos eu instalei uma versão que ela se parece bastante com um sistema operacional bastante conhecido de uma versão antiga inclusive que é o Windows XP e para falar a verdade a pessoa no início ela não entendeu muito bem o que tinha mudado porque realmente não mudou em nada a usabilidade a maneira como ela usava o computador mas o que mudou foi que ela não precisa mais desligar o computador reiniciar e nem reinstalar programas o computador está funcionando da mesma maneira por este longo período eu acho que a minha parte que eu queria fazer só para pegar o gancho maravilha eu só queria saber por fim por que que isso tudo é possível aí já entra a segunda parte a pessoa entende os conceitos do software livre por que que ele é melhor porque é conceitualmente melhor pensado melhor feito ele é feito para pessoas ele não é feito para uma indústria que aí entra outro problema que a CDMI pode explicar melhor uma indústria capitalista eu tenho eu tenho eu duvido muito eu duvido muito que se chegue a esse estágio e a prática mostra que a esmagadora maioria de utilizadores de GNU Linux não faz ideia do que é software livre elas ouvem dizer software livre mas continuam dizendo Linux não sabe porque que é GNU não sabe porque é porque é importante para ela vai tudo pelo lado da funcionalidade funciona isso funciona aquilo funciona do mesmo jeito é é mais rápido é mais leve é sempre em função de de features né da features do do programa mas nunca em função da liberdade eu sei que talvez nessa live a gente não tem uma resposta talvez eu não sei nem se eu mereço uma resposta para essa pergunta um dia mas eu ainda não vejo isso como uma forma eficaz uma forma onde você esteja de fato divulgando ou esclarecendo alguém ou tornando alguém ciente do software livre que é o tema da gente como apresentar o software livre e a gente está sempre colocando linux e é dessa forma mesmo que a maioria das pessoas faz na frente isso me incomoda me incomoda muito eu entendo que é difícil porque eu acho que pouca gente parou para pensar nisso acho que eu que bati a cabeça em um momento ou outro talvez o creteu tenha pensado nisso porque já foi questionado sobre isso já se questionou sobre isso em algum momento né mas isso me incomoda incomoda pra caramba porque não faz diferença para a pessoa depois se é livre ou não e o porquê que ela deve permanecer na questão da liberdade se o que ela está interessado se o que conquistou a pessoa foi a funcionalidade exato e isso é importantíssimo mesmo para o leigo eu vou passar na frente de todo mundo eu sou atrevido mesmo né mas é assim isso é importante por que porque o que que acontece no primeiro problema se a pessoa não entende as razões por usar software livre no primeiro problema técnico ela desiste porque veja toda vez que a gente precisa fazer algo para conquistar um bem maior que é a nossa liberdade veja o outro lado está aí para nos aprisionar e fará de tudo para nos aprisionar então quando a gente não entende o porquê que está usando então tudo bem a abordagem inicial pode ser uma abordagem técnica mas a gente não pode se limitar a isso porque se a gente se limita a isso ao primeiro problema a pessoa desiste ela não está entendendo né então a gente para conseguir conquistar a liberdade e a liberdade eu sempre gosto de dizer isso liberdade não é uma chave liberdade é uma luta constante porque o outro lado reage e o outro lado vai fazer de tudo para cercear a nossa liberdade então para a gente continuar livre a gente precisa sempre fazer certos sacrifícios certos esforços para continuar livre porque o outro lado não é bobo o outro lado não está de bobeira e vai estar fazendo coisas tentando nos cercear né e a pessoa só o pessoal aqui o pessoal aqui tem gente que já entendeu né mas quantas vezes teve que explicar olha isso aí esse peer-tub ele funciona diferente de um youtube mas é uma coisa para a gente ficar livre tem que fazer um sacrifício vai ter umas quedinhas dá um reload né é por aí de repente eu até estava conversando com o Leandro aqui pode ser que essa instância tenha esse tipo de problema a gente pode fazer testes eu acho que a gente deve fazer em outras instâncias para ver se o negócio é importante e um exemplo só para eu finalizar e ficar quieto e deixar todo mundo falar só vou aparecer de volta no final prometo que é o seguinte usar algum software livre não garante nada o sistema operacional mais usado no mundo que é o Android tem como seu núcleo o tal do Linux embora ninguém chame o Android de Linux e é por isso que a gente fala sempre que a relação é parecida o sistema operacional é GNU sendo que o kernel é Linux e aí todo mundo chama ou muita gente chama de Linux o Android o Android é um outro sistema operacional cujo núcleo é o mesmo é o Linux e ele é repleto de softwares livres mas é lotado ele é uma plataforma para rodar softwares não livres o que tem na loja a maioria dos softwares que tem na lojinha do Google não é livre e as pessoas usam esse sistema a maioria das pessoas no mundo 85% dos celulares usam alguma versão de Android e isso não trouxe os objetivos do software livre porque isso não trouxe a liberdade aos usuários então usar o software livre é importantíssimo mas é insuficiente porque a liberdade tem a ver com a consciência de quem é aprisionado então se você não tem a percepção de que estão tentando te aprisionar te controlar te monitorar você não vai fazer o sacrifício você não vai dar valor à liberdade e eu vou dar continuidade a esse ponto antes de abrir a palavra para o pessoal que é justamente isso que faz o pessoal falar assim ah o Debian é ruim o vamos falando uma livre aí completa o Triskel é ruim porque não funciona na minha máquina o sabe a conclusão de que é ruim tem a ver com isso aí ele vai instalar um Ubuntu um Manjaro da vida ou até um Fedora que são distribuições que não são não são de fato livres elas em algum momento do processo privam você de alguma liberdade entendeu mas que você colocou na sua máquina e funcionou ah isso aqui sim é legal aí você vai virar para a pessoa legal você está usando Linux você está usando uma distribuição livre e não está isso é um ponto cara que para mim é tão central que chega a ser agoniante o Voitena colocou não foi o Adferno que colocou que Iben Moglen que eu não sei se é o A ou X também identifica dificuldades de convencer os outros e eu não sei se esta é uma das melhores formas mas Iben diz que para adultos deveríamos entender as necessidades destes fomentar o software livre fornecer o software em si e depois disso mas sem esquecer fomentar a filosofia eu acho que tem que ser junto num primeiro momento deixando super claro olha isso funciona desse jeito graças a esta filosofia e filosofias produzem ciência produzem tecnologia então essa tecnologia foi pensada para atender as suas liberdades é como eu vejo hoje e isso tem que ficar claro porque você vai enfrentar dificuldades solucionáveis você terá um software de altíssima qualidade mas devido a essas questões inclusive a incapacidade da indústria de hardware de respeitar você nos seus direitos também nas suas liberdades nós temos que ficar preparados para determinadas situações onde será necessária intervenção ou ajuda de alguém para continuar para iniciar o seu uso do software livre e da liberdade mas a sua liberdade de software está garantida isso tinha que vir assim não é livre tinha que vir na frente tinha que ter um selo como tem Intel Inside tem software livre GNU 100% approved sei lá alguma coisa assim entendeu aquele selo isso tinha que ter valor a pessoa tinha que olhar para aquilo e buscar aquilo mas não é isso que se faz não se fez em momento nenhum que eu tenha visto então essa tinha muita gente aqui falando não sou iniciante sou iniciante eu também sou eu ainda não sei uma resposta como eu apresento o software livre para pessoas que jamais pensaram pararam para pensar na liberdade da sua própria computação esses são os leigos ao meu ver pessoas que jamais pensaram na liberdade da sua computação jamais pararam para pensar nisso e eu acho que essa é uma reflexão importantíssima desculpe ter tomado muito espaço de vocês hoje normalmente eu deixo vocês falarem mais do que eu mas isso é uma coisa que me agonia muito não é à toa que estava na lista das opções dessa da live de hoje né eu quero abrir de volta para vocês aqui a participação mas eu vou avisando nós temos apenas 20 minutinhos eu quero que qualquer comentário que venha agora seja super rápido e de preferência já venha com boa noite porque a gente tem que terminar senão a live é cortada e a gente não consegue concluir tá certo então vamos lá posso falar quem quiser o que que tá falando é Saulo aqui em relação a esse esse teu último tocante a minha visão é que que pro usuário comum ele preza mais muito mais ele tem a facilidade de trocar a comodidade a facilidade a economia de tempo pela pela segurança e alô tá funcionando aí pode falar gente tô mutado aqui pra te ouvir ah mudou o som aqui eu acho que ele tem esse ele faz essa troca até natural ele troca é vamos dizer essa parte mais mais consciente do software livre ele toca facilmente pela comodidade e economia de tempo ele quer um ele quer um sistema que ele sente usa ali resolva o problema dele da forma mais mais rápida e simples possível e e qualquer mudança fora do que ele já está acostumado tem isso também porque já já virou uma questão cultural do uso do outro sistema e muitas vezes o usuário não quer essa dor de aprender ele quer realmente resolver aquele problema dele rapidamente e ir embora mas sinceramente Saulo sabe o que eu digo pra uma pessoa dessa continua usando Windows o dia que você tiver tempo e disponibilidade e maturidade pra entender o que é o que de fato você tá ganhando e perdendo a gente conversa eu te apresento o software livre e te mostro como você resgatar essa liberdade com o software é mas justamente sinceramente eu não gosto da mentalidade de de contingente sabe de fazer número eu acho que tem que fazer força não número intensidade você pode também pensar diferente você pode fazer número para depois fazer força não acredito nisso e a prova tá aí a gente tá dividido a gente tem uma prioridade maciça massiva pela funcionalidade uma prioridade massiva pela sei lá pelo game pelo proprietário que faz o livre funcionar é isso que gera essa pra mim tá muito claro que é isso que gera essa discussão de que primeiro faz número e depois faz consciência ela foi muito comum nos anos 2000 né e via de regra o movimento open source ia nessa linha de que precisa ter usuário e tudo porque de fato precisa ter usuário não é que não precise e enquanto o movimento do software livre procurava trabalhar em cima fundamentalmente da consciência né a maior prova que eu acho é o que a gente tem hoje né então o software livre é hegemônico não há nada veja o que eu vou dizer não há absolutamente nada em tudo que a gente faz na tecnologia que não envolva software livre mas não quer dizer que os usuários estejam preservados então o facebook tá repleto de software livre e como a liberdade zero permite tem um monte de software livre lá pra sacanear todo mundo o google usa um monte de software livre pra sacanear todo mundo por quê porque se pensou em usuário e não se pensou em consciência então usuário sem consciência usuário ignorante é dominado né a gente viu isso espalhado pelo mundo eu não vou falar desse assunto mas a falta da consciência é que permite o cerceamento da liberdade isso é olha pode ficar bravos comigo à vontade né eu apesar de ter o coração fraco eu tenho eu tenho um escudo aqui direitinho já preparado eu tenho eu medito muito tá certo mas é o seguinte quando todo mundo diz que o Ubuntu fez um grande favor para o software livre eu digo uma ova uma ova e a prova disso foi que cinco anos depois do Ubuntu chegar e popularizar e o escambau o tal do Linux zero retorno em consciência de software livre a melhor coisa que o Ubuntu fez né foi para eles foi para essa mentalidade é o que faz pessoas e eu vou dizer nomes é o que faz vocês ainda hoje acharem que vocês vão encontrar algo de bom de produtivo algo que liberte vocês em materiais produzidos por diolinux toca do tuxi e companhia isso não faz o menor sentido vocês estão vocês estão valorizando aquilo que mantém vocês escravizados da mesma forma que estariam se estivesse usando Windows então para mim não faz diferença não faz a menor diferença você continuar usando o Windows ou você continuar você partir para usar o Linux achando que é pelos motivos errados só porque mudou é o caso de você mudar porque é melhor beleza é melhor é uma tecnologia mais avançada é uma tecnologia enfim a tecnologia é muito boa mas em termos de software livre estratégia para liberdade do software liberdade da computação é zero 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 retorno eu estou sendo bem sincero com vocês e eu estou sendo bem claro eu não estou bravo não só estou sendo claro porque isso é de ficar de meias palavras para dizer certas coisas é o que deixa a gente encrencado o tempo todo é o que faz a gente ainda ser ridicularizado por levantar bandeiras por levantar problemas que ninguém quer olhar ou olhar os problemas por uma ótica que ninguém quer ver entendeu então isso tem que ficar muito claro é muito corajoso da sua parte eu vou ter que ir nesta mesma linha o que acontece é que a gente vive num mundo do imediatismo do individualismo então veja só quando você vê um sujeito que eventualmente tem alguma simpatia e fala olha que legal olha o computador olha isso esse joguinho olha isso e fala isso e fala isso e põe uns videozinhos umas coisinhas a pessoa vai indo nessa onda e vai indo nessa onda e não se percebe dos valores do que estão envolvidos então é muito fácil passar para frente a mentira do que mostrar o que de fato acontece então veja ninguém é obrigado a usar software livre eu defendo o uso do software livre e uso do software livre mas eu não obrigo ninguém a usar software livre não é por aí que é a coisa mas o que é importante de ser ressaltado é que o que você vai ver com os Ubuntu é exatamente a mesma coisa dos janeleiros são as pessoas desprovidas da consciência tecnológica e filosófica e social da tecnologia então a gente está formando na verdade e é o que esse pessoal acaba fazendo formando um gado um gado de pessoas que acha que o computador tem que ser bonitinho e não está preocupado com nada disso enquanto isso as grandes corporações estão nadando de braçadas dando risadas inclusive apoiam então você não vai ver no meu canal não tem no meu canal apoio de grandes corporações por quê? porque eu tenho um compromisso com o software livre mas nesses canais você vai ver apoio de grandes corporações por quê? porque eles fazem esses são tudo pelego isso é pelego que faz o papel do outro do senhor então é por aí que eu não vou fazer então é muito provável que a HP que as grandes corporações não vão dar dinheiro para o meu canal se elas quiserem dar dinheiro eu vou aceitar mas eu vou falar mal delas se precisar falar então provavelmente não vou aceitar justamente por causa disso se elas quiserem me pagar para falar mal delas eu falo pois é não tem problema mas então assim esse pessoal é pelego eles constroem uma massa de pessoas repleta de certezas porém sem saber nada que é a tradução mais perfeita para idiota que é aquela pessoa que é repleta de certezas não tem dúvida de nada é isso que eles constroem eles constroem um gado uma massa de janelheiros ubuntu-zeros pop-OS-zeros que não sabem nada de tecnologia que não sabem nada de filosofia eu quero te falar um negócio a Virgínia é muito arrogante sabe Virgínia pode falar Virgínia nada foi sem querer ah tá foi sem querer bom faltam 10 minutos agora é rapidinho gente rapidinho eu posso mostrar em relação a isso que o o que o o que o eu acho um gancho interessante seria você você puxar pelo pelo tema no caso o que me trouxe de fato agora ao software livre foi primeiro uma questão de segurança foi esse gancho que me trouxe que me fez conhecer esse mundo do software livre e o outro ponto foi que ele chegou que me pegou na internet e me puxou pela orelha né mas eu acho uma boa estratégia e ainda mais nos tempos de hoje e futuramente que esse tempo de segurança digital vai ficar eu acredito que vai ficar mais em voga seria um gancho você trazer novos usuários entendeu de uma forma mais fácil e depois apresentar o software livre e outra coisa através de software livre você consegue mais segurança digital não é verdade pode pode já dei palpite demais talvez eu tenha que esticar aqui vai lá aí eu vou contar a historinha da minha migração que é a migração mais esquisita que existe mas o Simplex temos 10 minutos o pessoal quer falar tem aí a Nanda que parece que quer falar também tem que ser Simplex tem que ser Simplex e Rapidex vai ser complicado mas vamos tentar mas então aí tem aí tem essa historinha como é que aconteceu o negócio eu comecei no Janelas nunca vi Janelas Vista Vista das Janelas treino lento da bexiga aí passei pelo 7 pelo 8 aí chegou a época do 10 aí eu fui instalar uma cópia extra-oficial como todas do 10 para ver como é que era instalei aí eu percebi um negócio muito estranho que era o seguinte você mandava o computador não fazer a atualização só que ele olhava assim para você não vou fazer o que eu quero aí ele atualizava na sua fuça e dando-se você não eu que mando você espera aí atualizar beleza aí eu comecei a pesquisar as bruxarias porque eu não era exatamente um leigo eu era apoteose do usuário eu sabia formatar e instalar os drivers porque o camarada tem que ser o bichão para instalar os drivers só que aí eu fui procurar os divinos como é que desabilitava a atualização no regedit nem assim não achei ah não isso aí é o fim da picada aí como é que eu comecei essa droga eu comecei numa revolta contra o paradigma do sistema o paradigma do sistema é o seguinte quem manda é quem fabricou para mim esse negócio aí não tem procedência não quem fabricou parabéns o computador é meu aí eu fui procurar alguma coisa que me favorecia então minha migração foi totalmente as avessas aí eu fui caminhando passei por passei pela divulgação eu fui alcançado vamos dizer assim pela divulgação do diolino que está não sei o que só que meu caminho é meio troncho porque é eu não fui parar no mundo quando eu queria migrar eu queria ir para o arte por quê? porque é um sistema que você o paradigma dele é faça você mesmo monta você cuida você se vira aprende como é que você conecta as partes só que aí eu achei só que aí eu peguei um passo intermediário fiquei um ano em uma outra distribuição baseada no arte e quando eu para aprender a usar o Pac-Man o camarada migrou para a distribuição intermediária para aprender a usar o gerenciador de pacote depois que eu aprendi a usar o gerenciador de pacote coisa de um ano assim e estava mais ou menos confortável eu migrei para o arte aí daí para depois foi só aprofundando eu quero controlar isso eu quero controlar aquilo eu quero controlar não sei o que eu quero controlar aí eu fui para WM estudei bash aqui no Debian XP não sabia merda nenhuma de shell script não sabia nada nada o que eu sei aprendi aqui WM cheguei no ponto de reescrever o StartX para quê? porque o computador é meu é o que manda aqui ou seja você reconheceu que você tem o controle da sua computação em outras palavras você não tinha antes e agora você tem agora despedidas aí rapidinho uns tchau o Igor Muzetti já foi deu boa noite aqui quem vai se dar bonitinho aí boa noite rapidinho pode ficar à vontade boa noite rapidinho mas assim tem uma tem o seu comentário eu sei tem uma questão central é tem uma questão central para você poder introduzir o papo sobre liberdades no computador para as pessoas que é o seguinte se você vai investigar conversar com as pessoas a maioria não quer ser livre entendeu a maioria quer alguém que eu digo o que fazer o que vestir o que assistir qual decisão de carreira que vai tomar da vida e assim quando você traz para essas pessoas o paradigma de escolha dá pane é verdade todo mundo quer delegar tudo aos outros né isso é muito importante liberdade dói é difícil tem que pensar tem que trabalhar liberdade não é trabalho tem que ficar sempre vigiando para não perder como já disse o filósofo nós somos condenados a serem livres é verdade condenados a serem livres muito bem observado Nanda fantástico nossa falei certo falei certo aqui é Nanda mesmo desculpa até fiquei na dúvida aqui porque fiquei emocionado é que misturou com a Agnes aqui a Amanda será que é Nanda mesmo é Nanda bom obrigada Nanda pelo toque boa noite para você também Saulo valeu pela participação Agnes pode falar CDMI rapidinho perdão rapidinho eu acho importante salientar que essa questão de tempo produtividade isso o capitalismo ele coopta nosso tempo a gente não tem tempo de fato para fazer muitas das coisas que nós gostamos mas ao mesmo tempo as pessoas elas se esquecem que elas também são capazes de aprender algo do qual elas não tenham visto mesmo porque se fosse instalar quando foi instalado pela primeira vez qualquer coisa que elas usavam elas tiveram de aprender também e com GNU Linux com Debian não é diferente o CD tem um lance muito importante que você falou agora que é o seguinte a pessoa né e aí somos todos pessoas só para lembrar isso para você as pessoas que não querem saber de informática elas podem ainda assim usando o seu computador do jeito que quiserem enfim com o sistema operacional livre ainda assim você pode conversar com elas sobre as liberdades porque isso não envolve a tecnologia que para elas é irrelevante parece ser irrelevante no primeiro momento mas ainda assim essa pessoa que não tem o conhecimento técnico que não quer saber fazer a instalação ela paga para você fazer uma instalação por exemplo entendeu ainda assim você pode dizer olha que legal você está pagando por uma coisa que te liberta e liberta por isso isso e isso eu sei que você não vai abrir o código para ler para fazer modificações mas olha você está sendo respeitada como consumidora ninguém vai chegar aqui e vai tirar de você o direito de usar essa máquina esse programa por motivo XYZ tem uma série de coisas que a gente pode falar e talvez até falar nisso e nem utilizar a palavra a expressão software livre a gente fala ampassant mas para ela ela tem a liberdade disso liberdade daquilo sabe até para quem não entende tecnologia consegue entender uma conversa e eu acho que existem duas coisas primeiro as pessoas não tem tempo isso não é normal isso não é o certo isso não é bom se as pessoas não tem tempo elas estão erradas e alguém tem que ser o chato para dizer isso para elas eu acho que alguém tem que ser chato e dizer olha você está você está você está administrando o seu tempo errado sabe alguma coisa assim né se você não consegue ouvir o outro você é uma pessoa que não serve para conviver com outras pessoas você não vai ter relacionamentos nunca se você não se dá um tempo de silêncio para refletir pelas coisas que estão aqui à sua volta você vai ter sempre um bosta na presidência você vai ter sempre alguém montando no seu pescoço e você dando graças a Deus obrigado por me fazer de escravo então as pessoas estão erradas elas precisam ser lembradas disso não vai ser de uma forma numa patada eu não quero dizer que seja dessa forma eu estou dizendo que a gente tem que parar de pensar que o outro é coitadinho e que não tem tempo porque a gente tem tempo o cretino tem tempo de ficar lá ele é um desocupado que passa o dia inteiro no telegram de papinho agora quando é o outro o coitado não tem tempo você está entendendo? ah eu não tenho tempo de resolver ah sim mas eu tenho para resolver o seu problema e você nem me paga por isso na maior parte das vezes poderia até pagar é um bom negócio mas você vai ter que no mínimo se deslocar até mim vai ter que ter tempo de explicar vai ter que ter tempo de coçar o bolso desembolsar o cartão ou a nota e fazer um pagamento e entender o que está acontecendo é isso sabe essa história de tempo pode falar não só para dizer que completou as duas horas agora já era espero que não tenha cortado mas já não vou poder fazer o sincronismo numa tacada só então enfim esse negócio de tempo tem uma história que é um dos mantenedores do Artlinux o Giancarlo Hassolini que está no grupo do Artlinux BR o sujeito uma vez disse lá como é que ele ele é um desocupado o sujeito ele usa o i3 no i3 dele só para vocês terem uma ideia tem uns quatro relógios de fuso horário diferente já começou assim entendeu o sujeito é pai tem filho e criança não dá trabalho sabe enfim tem que dar atenção para a mulher ou então a mulher dele não precisa de atenção também é é mantenedor do Artlinux mantém pacote ele é o mantenedor do MKINIT que é o que imagem do gera lá o negócio para o kernel no processo do boot que seria o equivalente do INIT-RD do Debian então o cara e está no grupo do Artlinux lá ajudando o pessoal você vê como é que ele é desocupado pois é então essa questão de tempo é como o que o Leandro falou ali no chat todo mundo que não sabe lidar com sistemas ou que não tem tempo para isso deveria pagar não é errado cobrar por software livre sabe não é errado pelo contrário é isso que mantém a coisa funcionando entendeu porque a gente vive sim no mundo capitalista que vai tentar fazer do nosso tempo o que quiser deixar o mínimo possível para a gente mas isso acontece comigo e acontece com outro que está tentando me ajudar também tá certo então é importante a gente parar de passar a mão e dar desculpas porque isso tudo é desculpa virou muleta a gente vive no sistema capitalista todo mundo tem que correr tem que tomar legal eu também sabe o cara que desenvolveu o programa também e desenvolveu isso em função de uma filosofia porque senão ele não colocaria licença GPL3 ele não fez isso por outra motivação que se se não confiar nos ideais de software livre agora você chega e coloca esse trabalho que o cara teve um trabalho enorme software de qualidade apoiado por milhares de pessoas mas você coloca na máquina de um sujeito e não fala para ele que foi isso que motivou o programa a existir você está entendendo? e outra eu vou repetir eu não estou bravo eu só estou sendo enfático agora porque isso é importante gente a gente tem que ter consciência de tudo que acontece ah porque é Linux o Linux é um escambau tem o Linux o cara não usa o Linux o cara vai usar um GIMP vai usar um LibreOffice tudo GPL ali eu não sei se o LibreOffice é GPL mas enfim tudo software livre e não se faz software livre sem a motivação e a motivação para você chegar e colocar aquela licença é porque você acredita na liberdade da computação nos princípios do software livre nas liberdades fundamentais e isso não é repassado nunca é irritante você está entendendo bom despeçam-se com calma porque agora eu vou ter que fazer dois uploads mesmo vamos lá antes era um só agora são dois pode prosseguir aí gente agradecer o papo então já que ninguém falou e eu acho que um caminho para essa comunidade que já foi falada muitos gostam gostam de ser alienados de pertencer a determinado grupo enfim a parte técnica é um é um anzol muito grande da comunidade software livre porque tem qualidade é é o diferencial sim a gente acha que tem que considerar entrar pela parte técnica e depois a pessoa por curiosidade procurar saber porque que a coisa funciona melhor do que o outro modelo aí ela passa a entender a motivação da comunidade e o porquê daquilo dali funcionar tão bem e eu eu acho que é um caminho a parte técnica para depois a pessoa entender o porquê que está atrás dessa qualidade toda eu vou responder aqui a CDMI que ela colocou uma observação muito interessante que ela concorda e tal mas ao mesmo tempo você pode falar mas eu vou ler que é mais rápido tá é que usamos o nosso tempo para assuntos que nem sempre acrescentar algo no sentido de evoluirmos o próprio sistema capitalista nos faz trabalhar até cansar e nos manter alienados mas sabe por que a gente tem que trabalhar até cansar e por que o sistema capitalista consegue fazer isso porque a gente deixa em parte é porque a gente deixa eu digo pelo menos nós privilegiados que estamos aqui numa live usando uma internet de qualidade usando software de qualidade temos computadores para isso temos às vezes até outros dispositivos e a gente deixa porque toda vez que se fala sobre a liberdade do software se dá prioridade à tecnologia e o software livre não é sobre tecnologia é sobre se libertar do próprio capitalismo que causa isso e quando eu falo por exemplo de Olinhos toca do Tuks etc eles falam lá o trabalho deles meu problema com eles não é esse eu acho que do jeito deles para a realidade deles eu acho até que eles acham que fazem um bom trabalho mas não é pelo software livre é isso que eu quero deixar claro não é pelo software livre e sobre isso me irrita muito mais ver essas mesmas pessoas e não são só os dois é um bando de gente conquistando cliques no YouTube e eu posso falar isso porque eu estou cagando para o YouTube sabe correndo atrás de cliques e engajamento no YouTube depois vem dar palpites sobre o que está acontecendo no software livre vai se ferrar vai se ferrar você nem gosta disso você nem concorda com isso você acha que os seus os seus seguidores e aí é seguidor mesmo no sentido ó aqui salamaleque salamaleque os seus seguidores vocês acham que os seus seguidores são isso mesmo são pessoas que não ligam para software livre e só precisam de mais mais justificativa mais motivos mais motivos para não gostarem como que você vai tirar do trabalho dessa gente desse pessoal algo que vai beneficiar que vai trazer consciência sobre software livre não vai mal e porcamente sobre a tecnologia mal e porcamente entende? então estou deixando bem claro as coisas hoje estou enfático hoje espero não estar sendo sendo interpretado de uma forma agressiva não vocês não é raro vocês me verem falar dessa forma mas eu preciso falar com todas as letras eu espero estar sendo claro como acontece é o seguinte a gente a gente é não pode esperar que todos que passem a usar o GNU estejam conscientes que tem que usar soft livre eu concordo contigo não tem como não tem como não tem como se conseguir isso e é por isso que eu não faço a briga mas veja bem Luiz desculpa te interromper calma 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 no meio de 100 pessoas se a gente consegue uma isso é ponto positivo agora o que a o que a o que a o que a CD falou sobre a questão do capitalismo e tal ela tem razão e não é que nós deixamos o capitalismo fazer isso com a gente não não é não entendeu entendeu porque as pessoas como até na discussão ontem depois discutiu as pessoas precisam trabalhar as pessoas precisam sobreviver nesse sistema esse sistema podre decadente é verdade a pessoa é obrigada a trabalhar se ela não trabalha ela não sobrevive é verdade então nós temos que ter consciência também dessa relação das pessoas nem todo mundo vai ter estar interessado em saber o cara está se lixando se o cara que fez o soft livre lá pensou na filosofia dele não o cara aqui a gente tem consciência é o seguinte para nós aqui que debatemos nós temos que ter essa consciência e procurar consciência de outras pessoas entendeu só que nem infelizmente nem todos vão ter essa consciência o cara vai chegar vai entender você percebe que não foi isso que eu disse você percebe que não foi isso que eu disse pelo contrário a primeira coisa que eu disse Luiz antes foi não me interessam os números se vierem que venham pelos motivos certos fazer campanha por tecnologia no Linux programa não é fazer campanha por software livre e eu estou usando a palavra campanha aqui metaforicamente fazer divulgação fazer conscientização não é a mesma coisa e olha o tema da live não, não, não só um minutinho eu tenho que concluir isso daqui porque é importante só um pouquinho só um pouquinho já que a gente esticou vamos aproveitar vamos com calma agora a importância de número é número com qualidade nem todo mundo está disposto a ouvir e nem todo mundo vai ouvir mesmo se vier um por esse processo beleza mas usar isso como estratégia e esse foi o início da fala usar isso como estratégia se enganar dizendo que isso é uma estratégia é errado porque não vai acontecer é disso que eu estou falando usar como estratégia sobre o que ela falou em relação ao capitalismo eu sei que as pessoas fazem isso sabe porque a gente deixa porque a gente não se deu conta ainda de solidariedade também resolve esses problemas a gente não parou para pensar que simplificar a vida resolve um pouquinho ameniza um pouco dessa carga entendeu então agora a gente pode pode passar isso a questão de capitalismo o quanto que ele toma do nosso tempo que ele exige a gente pode passar até para uma outra live eu ficaria muito contente de discutir esse aspecto mas por enquanto é só uma por enquanto para mim tudo isso sempre entra como desculpa porque eu eu vou dar o meu exemplo eu estou aqui fazendo um determinado trabalho não estou no mercado do trabalho estou usando sim estou sendo oprimido sofrendo as consequências que o capitalismo impõe a quem não está no mercado do trabalho e estou aqui contando com uma toda uma outra forma de ver o mundo se relacionar com o dinheiro que pode ou não ser muito boa para mim ou para as outras pessoas mas infelizmente nem todos tem essa consciência mas é mas a gente tem que falar eu tenho essa consciência mas não vão ter e não vão ter se a gente falar apenas é assim mesmo o capitalismo faz isso não mas não é assim não é que seja assim mesmo deixa eu pôr um contraponto aqui deixa eu pôr a Cede falou ali deixa eu ver aqui como é que é mesmo ah o tempo que pena agora eu vou entrar já que é para enfiar o dedo na filha da mesmo vamos enfiar fundo pode me crucifitar tá bom o sistema capitalista toma o tempo vamos tentar passar um pouquinho dos estratos mais baixos que sofrem mais onde obra muito precarizada vamos passar para um patamar um pouquinho maior vamos passar para uma classe média baixa talvez hoje em dia o camarada ele não tem tempo por causa do sistema capitalista mas por que a gente tem que olhar a maldita doutrina da administração do RH da seleção de emprego como é que está hoje em dia o camarada ele quer arrumar emprego aí ele quer ser recepcionista ele não quer ser recepcionista mas ele vai ser aí é o seguinte ele vai fazer uma faculdade de X porque hoje em dia tem cargo de recepcionista por aí eu conheço a gente está procurando emprego feito louco e veio a mão de água cargo de recepcionista pedindo superior em biomédica superior em economia as coisas bizonhas mas enfim aí como é que o sistema capitalista está tomando o tempo do negro agora ah tem que fazer um curso superior tem que fazer uma pós não sei o que aí o camarada ele vai fazer o que ele vai fazer o que ele vai pagar então o camarada ele trabalha mas o sistema capitalista está tomando o tempo dele como através de canais laterais e o camarada ele está ali teoricamente só teoricamente o caramba ele não está ali teoricamente se instruindo ele está ganhando papelada de título ele está fazendo igual se diz na universidade ele está entregando horas pronto para o sistema em nome de suposto de suposto estudo aí beleza não estou falando que não é para fazer eu estou falando que isso é feito as pessoas entregam horas para o sistema em forma de curso superior supostamente superior que é superior não é superior né a gente sabe que não é é universidade voltada para o mercado que é outro tema prostituição do ensino superior sem entrar nele então está bem então a pessoa que se prostitui a capacidade intelectual colando feita louca lá não sei o que colada a trabalho mesmo colando tal ou então estudando mesmo tentando ler alguma coisa o professor não explica a pessoa tem que fazer as pesquisas lá entregando trabalho lá semestre a semestre a pessoa doa esse tempo para o sistema mas não é capaz vocês estão entendendo onde eu quero chegar a pessoa é capaz de fazer certo estudo para conseguir uma suposta evolução dentro do sistema capitalista só que só que aí eu vou entrar num outro ponto que eu discordei da CD ah, cadê aqui poder é sobre dominar pessoas não, poder é sobre poder a pessoa não é capaz de gastar tempo em estudo para ganhar poder aí eu vou eu vou aqui na do Molim porque isso é é isso essa é a minha linha software livre é sobre poder poder pessoal o melhor poder que existe poder pessoal eu nem uso essa palavra eu digo só eu prefiro dizer só poder por causa da é por mania própria né porque essa foi minha inspiração original eu quero poder ponto eu não quero poder sobre ninguém eu quero poder o camarada não vai dizer o que eu faço no meu computador eu vou dizer eu vou dizer mesmo e o computador vai fazer por quê? porque eu posso mesmo na fundação do software livre na fundação do software livre inclusive o Stalman falava muito que ele se sentia impotente diante do domínio do software proprietário para poder usar um computador e que o projeto venu viria para devolver o poder ao uso ao utilizador o negócio pode falar deixa eu colocar pode só finalizando então esse é o negócio a pessoa a pessoa só deixa eu finalizar a pessoa entrega tempo e não é pouco nesse sistema aí criado pelo terceiro Reich administrativo e ela não dá tempo na ampliação do próprio poder ponto agora vai próximo beleza o ponto que eu quero colocar que eu acho que é um ponto que talvez não tenha ficado claro perfeitamente para o Luiz pelo menos da fala do Blau então quando o Blau disse lá que a gente deixa ele está falando de um conjunto pequeno de pessoas e ele deu o exemplo de pessoas como nós que ele considera aí eu também privilegiados afinal a gente está aqui com condições de ter um computador de ter acesso e com condições pregressas que nos permitiram alcançar um conhecimento um nível de reflexão e etc que infelizmente não está disponível a maioria absoluta das pessoas que sequer tem a consciência de que não tem consciência então eu acho que a acusação do Blau é muito bem feita quando ela encontra esse grupo de pessoas que teria condição de acolher de orientar de ajudar aqueles que não tiveram essa condição porque aqueles não é porque eles deixam aqueles eles são vítimas vítimas de um sistema que mais do que ter isso como um efeito tem isso como uma estratégia de design então só tem muito dinheiro em algum lugar porque tem muita fome em outro lugar é isso que precisa ficar claro porque as pessoas acham que assim ah o sistema é imperfeito então ele não conseguiu dar as condições mínimas para todos não é isso o planeta é finito os recursos são finitos e se tem gente com muito dinheiro essa gente só tem muito dinheiro porque tem muito mais gente ainda passando fome então é isso que tem que estar claro e a gente é que é o culpado a gente quem não aquele que está passando fome a gente que teve esse privilégio e não faz nada ou faz muito pouco então eu acho que é esse grupo de pessoas que tem que ser sim repreendido receber o puxão de orelha porque somos nós que podemos fazer essa modificação aquele outro e outra que está lá tentando sobreviver do jeito que dá é óbvio Luiz eles não estão nem aí se o software é livre ou não é livre ele quer lá usar o computador dele para fazer o texto dele para tentar fazer um currículo para ver se arruma a porra de um trabalho vagabundo mas é o que tem para o momento então a gente não pode obviamente então o que a gente faz com esse tipo de gente que está nessa condição eu trabalhei durante algum tempo no Educafro e no Educafro a gente tinha contato com pessoas que estão tem um nível de poder aquisitivo e tudo mais e condições de vida que são completamente diferentes das que eu vivi eu estou aqui de boa se comparado a todo mundo a essa maioria então a gente tem que tentar levar e eu levava isso com o software livre mas eu levava no sentido de não por exemplo a gente lá no Educafro não dava aula de editor de texto não dava aula de planilha eletrônica qualquer que fosse a gente dava aula de como fazer um currículo e aí usava o LibreOffice a gente dava aula de como controlar as contas de casa e aí usava o LibreOffice Calc e assim por diante em todas as como fazer um cartaz e usava o Inkscape e assim por diante ou seja era importante usar o software livre para que a pessoa que conseguisse ter um computador usasse de novo esse software livre naquele computador e passasse para frente essa ideia mas ali não tinha espaço a todo momento e isso tem muita gente muito mais inteligente do que eu para falar sobre isso quer dizer o sujeito quando está numa condição que ele não tem sequer as condições mínimas satisfeitas não adianta esse nosso elitismo intelectual de falar de tantas outras coisas uma vez um certo presidente falou isso a gente tem que tirar a porra da bunda e da cadeira a nosso modo a cada um a sua possibilidade mas temos que tirar a nossa bunda da cadeira e fazer alguma coisa ficar só esperando olhando para cima e dizer ninguém faz nada que aliás é muito típico do tempo de hoje alguém tem que fazer alguma coisa é você que tem que fazer sou eu somos nós que temos que fazer ninguém vai fazer nada essa que é a verdade porque para um bocado de gente está muito confortável e é legal que você foi exatamente no começo do que eu disse antes de falar que a culpa é nossa mas vamos lá Molim você está com a gente ainda cara você precisa sair oi estou aqui estão me ouvindo estou ouvindo nada não tem que pedir desculpa não eu que preciso agradecer eu falei lá no grupo e falei aqui no início antes da nossa gravação que eu estaria aqui mais para aprender do que para ensinar qualquer outra coisa porque talvez eu me é quando a gente percebe que depois desse tempo que a gente está aqui que a gente se encaixa no conceito de leigo então é e às vezes como é bom a gente conversar com as pessoas por voz ou por vídeo ver o creteu todo bonitão falando essas coisas bonitas e às vezes por texto lá no telegram ou em qualquer outro canal de mensagem instantânea como queira chamar essa coisa não fica muito clara e a conversa aqui quando você é enfático não é a impressão de que não tem a impressão de que você está puto muito pelo contrário eu acho que coisas devem ser faladas e esse puxão de orelha no qual o creteu fala eu acho que ele deve ser visto como positivo eu recebi um puxão de orelha aqui aquela velha história de a carapuça serviu mas num bom sentido de que precisava uma hora mas eu puxo a minha também a gente se puxa eu também puxando a minha o que eu acho bacana é justamente a gente ter esse aprendizado que a gente nunca teve entendeu a gente nunca teve eu por exemplo eu sou uma dessas pessoas que primeiro eu entrei lá pela Refusefuk da Refusefuk da Refusefuk né e a gente vai aprendendo sobre software livre conceitualmente mas na prática a gente não entende a dimensão disso talvez no nível que ela esteja e eu tenho entendido isso nos últimos dias sabe então assim hoje eu já hoje eu já fiz um celular meu aqui eu cheguei a falar lá no grupo e eu acho que eu estou saindo daqui ganhando muito hoje eu queria me despedir de vocês agradecer demais mesmo valeu assim cada minuto cada segundo da participação dos colegas do Blau do Cretil e com certeza eu vou sair daqui já com vontade de modificar lá a minha apresentação de slides no no Emprez para os professores no qual eu vou fazer o ensino dando trabalho mas é um trabalho bom que bom que bom que vai dar trabalho legal Mulin valeu cara tá certo valeu um abraço para todo mundo boa noite boa noite tchau tchau próximo a Nanda cansou de passar a mão para cima tanta gente porque não é tudo bem tinha a mãozinha para cima aí de quem Antônio pode falar o Antônio tá com a mãozinha aí desde o início mas vamos lá vamos nos despedindo agora mesmo para valer porque três horas não vai dar para aguentar mesmo não o Blau vou aproveitar o gancho salientado de que pode continuar o papo aqui sim depois pode eu vou aproveitar o gancho do Mulin e vou fazer a fala também é isso eu tô saindo diferente da forma que eu entrei inclusive discordando de algumas coisas que eu falei nessa própria live você discordando de você mesmo é o meu puxão de orelha olha só que bom cara isso é reflexão não é para se dar um puxão de orelha eu nem gosto de falar porque eu não tô falando nenhuma verdade absoluta cretiu também não ninguém aqui é dono de verdade nenhuma quando eu falo isso até na hora que eu tô sendo mais enfático eu tô tentando ser claro sobre uma coisa uma forma de ver as coisas agora a reflexão é por conta de cada um e não é um debate não é vencedor é o que é entendeu é o que é a posição de cada um se isso vai causar reflexão e isso daí vai surgir uma ideia Felipe show de bola tá é o vencedor tem que ser todos nós a partir do momento que ampliamos a nossa capacidade de reflexão exato valeu Felipe obrigado mais uma vez sua participação também foi muito legal e outra né todo mundo aqui foi pelo lado de confundir apresentar software livre com apresentar um programa que é software livre né então isso já era esperado que fosse acontecer então não é novidade era só um gancho mesmo pra gente poder e fazer uma gerar mesmo dar uma chacoalhada aí pra gerar reflexões alguém mais quer se despedir? Faustino Virgínia CDMI que tá com já tá mais ocupadinha lá né o Simplex já se despediu Agne Saulo Antônio Tiago fique à vontade boa noite valeu Faustino eu sempre acompanho não sempre atuação online mas eu só acompanho todos filmando a fase muito boa noite aí a todos muito bacana valeu Faustino a gente espera aí primeiro na quarta né e depois na sexta e também na semana que vem na próxima live de segunda Luiz Teixeira tá dizendo que volta já pra segunda parte mas não quer dar o seu tchau aí pra ficar gravado cara acho que já foi quem mais quem mais bom se o pessoal tá tímido eu vou encerrar por aqui Cretil você não quer fechar? você que já tá já tá no lanche aí na ceia não tô não ainda não eu quero de novo então agradecer a presença de todas e de todos agradecer de novo a oportunidade que o Blau vem me dando surpresamente eu estou aqui de novo né que surpresa me desculpar assim no sentido dessa nossa e hoje e hoje eu fiquei até impressionado realmente é difícil ver o Blau tão efusivo né mas eu acho que isso é em virtude realmente da necessidade que temos de ser efusivo de colocar como o Blau mesmo disse as letras nos lugares certos quer dizer falar claramente do que que nós estamos falando e essa é uma ótima oportunidade que quando você fala claro e dá o famoso a cara a tapa é oportunidade de qualquer um também discordar de tudo isso né então quando quando a gente se expõe e se expõe de forma efusiva é uma forma de tornar nu a nossa concepção sobre o assunto e portanto deixar claro todos os eventuais defeitos e falhas que certamente tem né eu acho que esse a meu ver é o nosso papel assim como mais velhos tanto no sentido da idade no caso de alguns como no sentido do tempo de software livre no sentido de promover essa reflexão não em trazer verdades absolutas porque de fato quando o Felipe disse que entrou e saiu diferente o Moulin disse que entrou e saiu diferente eu acho que todos temos que passar por isso senão não foi proveitoso se você participar de uma conversa e ficar igualzinho você entrou é você não fez nada na conversa por mais que você tenha falado se você não aprendeu nada não serviu aquela conversa eu acho que a troca é que é bacana é por isso que eu sempre falo em todas as minhas aulas lá que eu falo sobre aprender é isso o professor é aquele que faz parte do processo de aprendizagem de alguma coisa então aqui a gente não está eu não estou na posição de professor eu estou na posição de um discutidor de um debatedor de um reflexão alguém que está pensando refletor portanto tem muito a aprender até porque não tem como é muito ruim a gente querer imaginar que porque a gente é professor por exemplo que a gente sabe não porque eu tenho que entender a partir da realidade daquele que eu ensino porque ele vê eventualmente coisas que eu não vejo ele tem outras habilidades aptidões que às vezes não é sobre o assunto que eu estou ensinando diretamente é sobre qualquer outro assunto que é relevante muito relevante ao processo todo então acho que essa abertura e quando a gente se expõe aqui a gente está dando essa abertura a meu ver se expondo para gerar inclusive foi insuficiente esse assunto é tão se achou que ia ser light hoje foi light mas o assunto tem que ser estendido esse assunto é muito necessário de ser discutido e tem que continuar é verdade é verdade cara gente eu vou encerrar vou fazer a minha despedida também e só para deixar alguns pontos aqui fechar arrematar direitinho da semana passada o Cretil terminou com uma frase eu completei que era sobre a questão do ódio ódio nunca eu falei ódio nunca mas como foi que eu disse qual foi a palavra que eu usei Cretil que agora me fugiu aqui coisa da idade mas fúria fúria sempre e esse é um assunto para ter fúria sabe e fúria é essa característica é a vontade de mudar ter explicações para mudança é muito bom mas agir também no sentido de mudar de fazer o seu papel é melhor ainda com a base com aquilo que você aprendeu sabe com aquilo que você descobriu pode não ser a única resposta para tudo mas você já descobriu algo e você já pode começar a caminhar naquela direção tá aqui a gente descobriu que a maioria de nós confunde software livre com o programa que por acaso é livre aqui a gente descobriu que toda vez que você está oferecendo uma tecnologia para alguém você está oferecendo para a pessoa milhares de programas que foram desenvolvidos por pessoas que dedicaram seu tempo não ao sistema não a ganhar o pão de cada dia mas para a sua liberdade a liberdade da sua computação sabe-se lá do que a pessoa acreditava quando escreveu enquanto escrevia aquele código mas ela escolheu expressar essa vontade através de uma licença e essa licença é gpl 3 ou então uma outra licença livre qualquer copyleft ou não então isso tem que ficar tem que ser a nossa gratidão por isso tem que ficar na frente de qualquer tecnologia mesmo que para algumas pessoas você tenha que fazer uma instalação daquilo ali você tem que explicar aqui em casa eu instalo o Debian para minha esposa e para o meu filho eu falei com o Carlitos até desde os 6 anos e tal hoje eu falo olha o Carlitos você está usando isso porque isso é livre é importante isso e isso e ele já nem liga mais para o Minecraft tendo o Manitest vendo como o Manitest é bom e ainda garante a liberdade dele o controle dele o poder dele de chegar e trabalhar com o jogo do jeito que ele quiser ele entende isso e é uma criança de 10 anos hoje sabe então essas coisas precisam ser colocadas à frente quando alguém diz para você que você tem que dizer que você deve dizer que você deve dar preferência a apresentar o sistema operacional como GNU com Linux a questão do GNU não é crédito para o projeto GNU a questão do GNU é porque isso é o símbolo da liberdade do software que você está adquirindo junto com a tecnologia que você está instalando só isso não é crédito a Richard Stallman ao Escambau A4 tem claro o valor agregado a isso mas o GNU de fato quando você diz GNU com Linux é você está utilizando você está instalando você está adotando um sistema operacional que foi desenvolvido para respeitar a sua liberdade por pessoas que também doaram o seu tempo para garantir essa liberdade doaram o seu trabalho o seu conhecimento os seus esforços para isso é extremamente injusto esquecer essa parte de novo não é injusto por crédito por mérito pelo nome de quem criou não pela carga pela liberdade em si que vem com este software com esta tecnologia então essa é a tecla eu não tenho uma solução para isso eu ainda acho que a questão é caso a caso o que eu tenho a dizer é parem por mim por mim a minha posição é blau para de querer trazer pessoas para usar linux isso não traz junto consciência de liberdade simples assim não traz estamos há 25 anos mais um pouquinho de 25 anos 26, 27 anos de GNU com linux e não reverteu e a prova a gente está vivendo hoje a gente teve que fazer uma live ontem para que as pessoas percebessem o risco que a gente corre e mesmo assim a grande maioria ainda não entendeu que não se trata por exemplo de defender a figura a controvérsia em torno do Richard Stallman isso aí é uma questão secundária o que a gente não pode aceitar são certas atitudes que vem em função de pessoas que querem tirar a nossa liberdade que é a atitude de chegar e tentar entre aspas resolver problemas porque parece que isso é uma solução eles querem tentar resolver problemas pela violência pela execração pública pelo linchamento virtual e real das reputações como se e são pessoas que nem estão inseridas no contexto e no interesse da liberdade do software essa live de hoje foi pensada para ser leve nesse sentido sabe ela é leve no sentido de que eu tenho paz com o meu karma seja usando a expressão budista e hinduísta para a coisa eu tenho paz eu estou em paz com o meu karma eu me sinto leve toda vez que eu tiro de mim essa essa impressão e passo entrego voluntariamente a todos vocês para que vocês também reflitam sobre ela porque ela está esquecida quando eu coloquei esse tema lá nas enquetes fui pensando nisso porque eu sabia que todo mundo ia falar da tecnologia porque é assim que está software livre é sobre pessoas e a essas pessoas todas muito obrigado boa noite e a gente vai se falando por aí quem quiser continuar na live de segunda e papo pós live deixa eu colar aqui o link antes de encerrar a transmissão e aqui e vamos embora um grande abraço pessoal até a próxima tchau 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 Obrigado.